E aí é caro que ele fala 5 4 3 eu não consigo lembrar de outra coisa 5 4 3 Você tem que parar de ficar assistindo programa com seus filhos assim Vamos começar que a gente vai online Cara esse banco está amassado, beleza Se eu cair no mesmo programa é porque alguém amassou o banco É de cair da cadeira Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o Mês do Flipper. Patrocinado pela Live Team. Live Team. Aquela que... Cai quando você mais precisa. Cai quando você mais precisa. Você, infeliz. Ao contrário do seu salário, a Live Team cai sempre quando você mais precisa. Não, falando sério agora. Todo mundo aqui chegou no horário, tudo direitinho, entendeu? Tá tudo pronto, menos Live Team. E o microfone também. Mas o microfone já ficou antes da Live Team. Não é tão malucu. É, culpa é do Luiz. O Alô ficou sentado aqui exatamente de tal microfone o tempo inteiro, que nem um babaca. Ah, não fode. Não fode você, seu merda. Eu, hein. Eu sei o seguinte, você pode passar um empate de trabalho pra mim? Não. Não. Ainda mais que só tem empada. Ah, Daniel! Posso passar uma empada na tua cara, o que você acha? Não. Tá muito... Tá muito nervosinho hoje. Finalmente começamos o Mesa. Pode começar o Mesa. Ah, sou eu. Ok. Então, começando mais o Mesa. Programa de 28 de julho de 2016. Estamos aqui eu, o Alan. Aqui a minha direita. O Luiz aqui a minha esquerda. E o Ricardo aqui em cima em algum lugar. Tá aqui em cima, Ricardo. O Ricardo sendo maloqueiro e bandido. Você tá aqui em cima em algum lugar, né, Ricardo? Sim, a gente tá aqui em cima em algum lugar. Ah, ok. Então, o Ricardo aqui em cima em algum lugar. E é isso aí. Acabou o programa. Valeu. Não? Tchau, gente. Então, vamos começar o programa perguntando pro Ricardo, já que ele tá ocupado, enrolado. Tá jogando o que, Ricardo? Cri. 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 Só o Overwatch. Só o Overwatch. Só o Overwatch. Infelizmente, só o Overwatch. Tá melhor que a gente. E, pessoal, vão dizendo aí o que vocês estão jogando, tá? Mentira, eu voltei a jogar Fallout Shelter no celular. Enfim, o que dá tempo de jogar. Cara, no jogo mobile eu não conta. Desculpa. Ah, desculpa. Ele tá falando de um jogo de verdade. Que você tem que usar os dedos. Verdade. Porque tem um blocão de notícias daqui a pouco que vai aparecer pros jogos que não são de verdade. Pois é. Que você não pode cagar e jogar, entendeu? Porque na casa tem um jogo muito grande que não é de verdade. Não é de verdade. Não é de verdade. Um jogo muito grande? Sim. Ah, um tal de Pokémon Go, né? É. Pokémon Go. Pokémon Go. Entendi. Então, Alan, tá jogando o que? Eu tô jogando o maravilhoso jogo do Alzheimer, porque eu não lembro o que eu joguei. Eu sei que eu jogava alguma coisa esse domingo. Eu fui assim, ah, quando eu jogava eu tenho alguma coisa pra falar nesse mesmo. A idade tá chegando, entendeu? Eu não lembro que eu joguei. Depois fala de mim. Os cabelos brancos. Fala de mim. Eu não lembro que eu joguei. A minha bora dele foi embora com a barba. Vou voltar a jogar Blaze Rush pro Oculus. Porque eu tenho um Oculus. Porque eu tenho um Oculus. E eu recomendo esse jogo é foda. Tem que fazer o vale investimento também, né? Sim, cara. Cara, eu realmente não consigo lembrar o que eu joguei. Impressionante. Impressionante. Eu sei que eu joguei alguma coisa, mas eu lembro que é impressionante mesmo. Impressionante. Pois é. O Ito tá jogando Stalker. Ah, Stalker a gente sempre joga no Facebook. Bagualizador. Tá jogando Blaine and Soul e Mega Man X. E o Carlos Miranda tá jogando Max Payne. O Thiago Proc não tá jogando Fire of Fantasy Tactics. O Ricardo não parece muito preocupado em fazer as paradas, né? É. Tá recebendo um... O Zeroscape 3. Pô, eu já não tô faltando na tela? É... Bora lá, cara. Você falou que tu não tá jogando, não dá. Está aqui no vídeo na lateral. Está no Facebook. Está no YouTube. É só pra... Pô, dá um... E um dos motivos também pelo qual eu não consigo jogar porra nenhuma. Porque tem o Zaldadei nesse sábado. E estamos preparando tudo para o Zaldadei. Isso. Isso é um absurdo inferno. E tem novidades, 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 novidades. Tem as camisas que já estão no site. Então vocês podem entrar lá. Tem camisa Pokémon GO. Tem camisa preta que eu vou pegar amanhã. Quer camisa? Hã? Quer camisa? Ah, daqui a pouco a gente bota. Deixa a gente começar o programa. Tem pôster, tem um monte de porcarinha. Inclusive, os pôsteres eu choguei pra lá. Ah, não. Tá aí. Não dá os pôsteres. Eu vou daqui a pouco mostrar. Pôsteres. Apesar que eles são... Tá com cheirinho de novo? Todos eles são azuis. Esses malditos pôsteres azuis. Hum, papel. Hum, papel. O que que o Luiz jogou? Luiz, tá jogando o quê? Cri. Nada, né? Cri. O jogo do Gril. Cri. O joguinho do Gril lá, mãe. O jogo do Gril. Cara, eu só tive tempo de jogar um pouquinho de Dark Souls ontem. Felizmente, só tá faltando matar o filho do ponto do Queen pra zerar. Só falta isso. Matar o Queen, cara? É. Não mata o Queen, não. É, ainda mais porque já tá morto, não é? É. 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 Só tá faltando isso pra zerar. O fodder nós já temos. E zerar. E matar o Gril. Muito bem. Joga no... Cara, eu garanto que se você jogar no DDR lá, no pad de dança, você ganha. Cara, lá conseguiu, você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. É. Eu, pra variar, tô jogando o jogo da vida. Que é, cara, nível hard. Hard. Dark Souls. Não é nada. Dark Souls não é nada. Dark Souls, cara, é ó. Ele só não morre por fora, mas por dentro. Olhos fechados, cara. Todos os dias você morre um pouco, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Porque esse negócio de acordar cedo pra ele trabalhar e voltar tarde é uma merda. É uma merda. Esse negócio de responsabilidade, trabalho, cara, isso é muita merda. Tem muita, muita coisa zoada aí. Caralho. Alan, o Ricky Morty aparece no trailer, a delegacia da Justiça. Hã? Sim, parece que aparece assim numa cena. É, parece sim. Numa cena enquanto... Mas, o que é uma coisa tem a ver com a outra? Não, só comentando. Ricky Morty aparece no trailer. Não tem nada a ver nem com os estúdios, nem nada. É porque você gosta tanto... Não, sim, o que eu tô falando. É, eu gosto tanto que ele começa a se materializar em outros desenhos, é isso? É, isso. Desenhos. Não é desenhos, é no filme. Desenhos. Ah, no filme do Nilson. No trailer do Liga da Justiça tem... Tipo, eles pararam o frame e tem no Ricky Morty. Se não me engano, é a cena que eles ficam bombados. Aquele episódio que eles ficam bombados dando uma porrada. É, eu sei. Isso acontece com alguém pra mim. É. Matheus Oliveira, o modificador dele é Filhos vezes 4, normalmente. Vezes 4, é. É, pois é. É, apesar que enfim... É, ok. Talvez vezes 6, porque alguns deles contam com mais de 1, né? Ah, sim. Principalmente os mais velhos. Então, é... Agora a gente começa. Espera. Não. Todos nós já achamos tempo dessa semana pra ver coisas que foram Strange Things. Verdade. Eu não joguei, mas eu consegui assistir Strange Things. Aliás, eu assisti todas Strange Things. Sério? Todos os vídeos, vídeo-watching de sábado pra domingo, de madrugada. Por isso que eu jogo na era também. É, após. Por isso que tá com soma também. Porque eu estava em um lugar sem tecnologia, eu só tinha TV aí, então foda-se. Tem Netflix. Tem Netflix. Tá melhor que a minha casa já. Tá melhor que a minha casa. É... Strange Things é muito foda. Recomendo a todo mundo que curte ficção científica, curte anos 80, curte toda essa vibe de filmes mais ou menos dessa época, sabe? Ele tem de tudo o pouco. Ele tem terror, ele tem suspense, tem ficção científica, tem pessoas... O Strange Things é exatamente isso. É Stranger Things. É Stranger Things. Coisas mais Strange. O Matheus aliás falou, é um episódio gigantejo no Arquivo X sem mão do Scully. Yeah. Se pegasse e botasse a mão do Scully no negócio, dava. Dava. Não. Eu senti como se estivesse vendo um livro de Stephen King. Um livro bom de Stephen King. Inclusive tem um personagem que é a cara do Stephen King, cara. O... 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 Eu não quero saber. Eu fiquei, cara, esse cara é o Stephen King. Pra mim parece o que o Norman Reedus, mas tudo bem. É tipo o Norman Reedus do Stephen King. Não, o Norman Reedus inchado, que choca anafilático, né? Quer dizer... No spoilers, please. Não, não tem spoiler. O único spoiler é que é foda pra caralho. Eu tô no segundo episódio, hein? É o que você também tá no segundo episódio. Eu ainda não vi tudo, mas é muito foda. Vejam, é maneiro. É Netflix, é maneiro. Eu não vi Demolidor, eu não vi a gente Carter. Eu tô penando... A gente Carter não vê não, cara. Também não vi. Penando pra terminar The Flash, que eu não consegui terminar essa voz. Nem precisa terminar também não, vai a pena não, cara. Vai a pena não. Vai a pena não, cara. Vai, meu senhor, o Norman Reedus. Cara, você vai lá no banheiro, pegue uma barra de sabão desse tamanho e lave essa boca, porque você tá falando merda. The Flash é foda. É a única voz decente da DC, cara. É foda. O Mr. Roberts também é foda pra caralho. Pequenópolis é legal. Não, Pequenópolis é um lixo puro. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Prepare seus prints crits pras caras noites, né? Puta que pariu. O Mr. Roberts tá foda também. A segunda temporada tá do caralho. Sim, eu tava vendo o Mr. Roberts, o Mr. Roberts tá foda. O Mr. Roberts tá foda. E a segunda temporada tá tomando um caminho totalmente diferente, mas tá foda. Vamos começar a merda do programa? Vamos. Porque alguém falou, ah, eu quero terminar essa porra rápida, que começou a meia-noite, e aí fica falando pra caralho dos Trinitins e o caralho. E o do Stephen King. A culpa é minha, cara, vale a pena. A culpa é de todo mundo. Quem tá falando agora? Shhh. Começa o programa. Então, boa noite aí, o pessoal que já está acompanhando. Vamos começar logo essa bagaça, porque eu não quero ir embora daqui 3 horas da manhã. Vambora. Começando, então, com os principais lançamentos da semana. Caraca, que porra de semana, cara. A semana foi tão fraca que o Ricardo nem se preparou, né? Ah, é, é. Vamos lá. Tivemos... Posso falar? Pode. Ricardo? Pode. Pode. Fairy Fencer F. The Advanced Dark Force. É por isso que a gente deixou a pessoa lá. Mu nota 75. Aleluia, você não tava, Luiz? Ele não estava. Ele não estava. Semana passada, enquanto você não estava, tinha um mil, né? Pokémon 1 mil. Aí falou o Mu. Eu falei, Mu. Aí ele falou, não, é porque se tá escrito em inglês, é assim que se fala. Não, cara, não é assim, é o Mu. O Mu vai aparecer no jogo. Mu. Mu. Então, Fairy Fencer é. Jogo de Fapiro. É, jogo de Fapiro. Jogo de Fapiro. É RPG de... É da Idea Factory. O mesmo pessoal que faz Hyper Dimension FapTunia. Então, é... É FapTunia. Não, o nome dele é FapTunia, mas... Enfim, FapTunia. Enfim, cara, tem menininhas bonitinhas, o caralho, Fap. Então, vamos lá. Próximo. Exclusivo de PS4. Headlancer. Pra PC e PS4. Caralho, é Headlander, cara. Headlander, perdão. Pelo amor de Deus, não é saber direito. Sério. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Headlander. Sai pra PC, PS4, nota 7,5. PS4. Jogo da... PSC. 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 PSC é o partido social. Partido social. Eu sou de Fapiro. 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 Só falta aparecer uma moeba aqui nessa merda. Jogo da Double Fine, em conjunto com Adult Swim Studios, Games, Waka Waka. É um jogo que você fica trocando na sua cabeça. Você é uma cabeça longa, no capacete. E o objetivo é assim, é o Metroidvania que você tem que ficar trocando de corpo. O Metroidvania que é trocando de corpo, Red Lancer, de acordo com o que eu digo. O Metroidvania. Enfim, é isso aí. O Metroidvania. O Metroidvania. E aí, E aí, E aí, Mael, o democrata cristão. Ok. Tivemos também Riptide, GP, Renegade, para PC e PS4, esse com nota 6,6. O Metroidvania é... Jogo para Fapiro de corrida. Não, é aquele jogo de... Cara, ele era um tech demo para Android e mobile, que era um jogo de Atki. Só que ele era sem graça e pelo que eu vi ele continua sendo sem graça. Tipo, imagina Hydro Thunder, só que sem toda a parte legal. Sem o Hydro e sem o Thunder. É, é isso que eu juro. Sem gente gritando, entendeu também. Hydro Thunder. Melhor parte. Melhor parte, meu. Melhor parte. Então, vamos lá. Passando então para as notícias da semana. E a gente começa com aquela nossa tradicional notícia dos jogos retrocompatíveis do Xbox One. E essa semana tem jogo pra cacete. É, mas nem todos eles são bons. É. Vamos lá. Jogo. Quantidade não é igual à qualidade. Obviamente. A gente começa logo com porrada de qualidade. É para compensar. Está com um delay na câmera aí, Ricardo. A vez que teve um jogo só, era Red Dead Redemption. É tudo porra. Red Dead Redemption, foda. Porque ela é nem um jogo. É o jogo. Aí quando vem uma porrada de jogo, aí é essas porra. Vai, começa. Vamos lá. Começa lá com porrada de qualidade que é Sonic 4. Vai, continua. Também. Pac-Man Museen. Neo Geo Battle Colision. Tem vários jogos bons nessa praia. Que tem jogos maneiros, sim. Fret Nice. Não sei o que é isso. Não, não interessa. Crystal Defenders. Capcom Arcade Cabinet. Também tem jogos bons nessa praia. É legal, é legal. Bionic Commando Rearmament 2. Eu nunca joguei o 2. Não sei se é bom. Um eu sei que é bom. É, um é bom. Não é, não sei. Siberia. Conhece? Conhece? Não é o Siberia que você bota a mão no balde até morrer. É o Siberia gelado. É o Siberia gelado, isso. E finalmente, Boom Boom Rocket. Esse você conhece, Luis. Esse você conhece. O jogo que veio com o Xbox, cara. Aqueles que tu fez. Caralho, o Dufus, o fogo de artifício, cara. O som de cavalgada de Valkyrie. Cavalgada de Valkyrie. Tá bom. A minha é esse jogo. Mas, cara, joga muito maneiro. Me fofa. Enfim, eu posso jogar Boom Boom Rocket. Aliás, eu não sei se eu posso, porque eu não é físico. Aliás, então é que eu sei. Isso não funciona, não é? É porque eles vão coletando de jogos digitais, eu não sei. Eu não sei, cara. Vem com a minha é o Xbox. Ok. Continua. Jogo novo, hein, Loro. Novão. A Square Enix lançou um RPG exclusivo para o Apple Watch. Isso que eu chamo de exclusividade, hein, cara. Tá entendendo? Cara, não tem que ser com mais hipster do que isso. É o hipster do hipster. Até porque esse jogo deve custar 100 dólares. Não, eu acho que ele custa 6 dólares, mas... É um jogo chamado Cosmos Ring, que você joga literalmente só no relógio. Tem pouquíssimos gráficos. É meio que como se fosse um RPG. É uma parada meio doida, né? Só que você fica usando swipes e viagem no tempo. É um jogo bem simples, mas é o primeiro jogo assim que eu saiba exclusivo para o Apple Watch. E que é de uma empresa grande de games. Então, vamos ver. Vai vender o quê? Porra nenhuma. Nada. Zero. Porque só 7 pessoas no mundo tem essa porra. E, aliás, tem... Primeira coisa, a pessoa tem que ter um iPhone, tem que ter um Apple Watch, tem que ter internet, tem que saber o que é Square Enix, tem que gostar de RPG, tem que gostar de RPG, e, aí, comprar o jogo. Então, assim, cara, pronto, 7 pessoas no mundo, provavelmente. Porra. A parça do otimista. E eu acho que é até muito. A parça do otimista. Beleza. A Blizzard já disponibilizou os ingressos virtuais da BlizzCon 2016. Cara, tá cada vez... Cada ano tá mais difícil de tu assistir a BlizzCon, cara. É, tá foda. Tá foda. A BlizzCon vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro em Anaheim, nos Estados Unidos, e o ingresso custa 140 reais. Detalhe, isso não é tipo você... Ah, vou entrar na feira e ser feliz. Não. Isso é o ingresso pra você sentar na sua casa, ligar o computador e assistir. Beleza? Isso paga 7 meses de Netflix, cara. Cara, 140 reais, tu compra o Overwatch, praticamente. Dá um truquinha, mas você compra o Overwatch, cara. É, exatamente. Eu prefiro comprar o Overwatch. Eu prefiro comprar o Overwatch, sério. Porque depois vai ter sites como GameFM e outros sites que vão falar todas as novidades. Então, ó. Desculpa aí, Blizzard. É só porque tá caro pra caralho mesmo. Tá muito caro, cara. Sério, tá muito caro. Eles tão indo longe demais. É, isso é... Pra quem não sabe, a BlizzCon já é assim já tem alguns anos. Você paga para assistir a BlizzCon. E aí não pode transmitir. Então, assim, nós já temos que pagar ou... A live mais caro. Na verdade, a gente normalmente é convidado pra assistir pela Blizzard, mas... É. É, a questão e, sei lá, se tudo der certo, o Vinha vai estar fisicamente lá. Sim, sim. história pra outro dia. Mas... A gente não pode nem fazer live. Se você fizer live, você vai levar aquela, ó. Se você ainda existe na sua bunda. E você vai estar brincando com o quê? Cat Vision. Então, esquece. Então, você nem pode piratear a porra da moça. Boa. Mais uma pra aquela coleção Ninguém Impediu. Não, hoje tem... Um monte de notícia que ninguém impediu, hein. A Nautic Games anunciou o remaster de Darksiders. Sim, o primeiro. Não, o remaster já existe, na verdade. Só que ele vai sair pra PS4, Xbox One e Wii U. Como assim, cara? Não, você não viu errado. PS4, Xbox One, Wii U. Acredite se quiser, o Darksiders 2 é um dos jogos mais vendidos do Wii U. Principalmente digital. Sério? É. Porque não tem jogo, então as pessoas vão... Enfim, é Zelda com morte, basicamente. Cara, beleza. Fico feliz por isso. Mas, enfim, primeira notícia e ninguém Impediu de Dias, né? Pois é. Tá rolando uma história de que pode haver uma edição definitiva de Metal Gear 5. Tá quase certo, na verdade. Essa edição juntaria o Ground Zero e o The Phantom Pain. Bom, assim... Não se sabe, né? Não é super... Na verdade, isso não é surpresa nenhuma, porque todo o Metal Gear... Eu não sei se o 4 teve, mas a maior parte dos Metal Gears teve uma, digamos, edição definitiva que tem, tipo, fase de prônus. Cara, mas tá mais tarde, né, cara? Eu quero dizer o seguinte, vai ter o resto do jogo? Porque eu comprei o jogo e tá faltando o resto do jogo. Metade do jogo tá faltando. Inclusive, eu vi essa semana, eu vi o episódio 51, o capítulo 51 que foi cancelado e eu fiquei absolutamente puto. 200% putasso, porque eram coisas bem importantes para a história que eles cortaram. Então, assim, é. Mas, a princípio, o que acontece? Uma loja alemã e o Amazon, eu acho que o Amazon já põe agora... tem que saber que foto é essa. Todo mundo falou que foto, que foto, que foto. Qual é a foto? Eu não sei, eu esqueci. Ah, é a foto da... Ah, da bunda da Quest. Da Quest. Ah, tá. A questão é o seguinte, o jogo, ele apareceu em mais de uma loja como Big Boss Edition, né? E ninguém sabe direito o que é. Acham que é com Ground Zeroes e talvez os DLCs do Metal Gear Online, mas o jogo não tem DLC tirando o Metal Gear Online. Então, ninguém sabe exatamente o que é que vem no jogo. Mas, é isso. Tá, vamos lá. Continuando. Ah, é. Continuando. É, minha barra já cresceu mais uma pedindo. Pra série, ninguém pediu um remaster de Marvel Ultimate Alliance 1 e 2. É, é... Tem gente que gosta do jogo. O primeiro Marvel Ultimate Alliance era do PlayStation 2. É, do PlayStation 2. Ué, mas já só. Tu dá assim, ó. Pish, pish. Dois tapinhas. Dois tapas e tá em Full HD. E o dois foi um dos jogos de lançamento do Xbox 360. Sério? Sim. Caralho, é velho assim? É velho assim. É... Cara, o jogo é velho. E também é um jogo que, desculpa, ninguém pediu, ninguém falou Ah, eu quero remaster. Mas tudo bem, quem gosta, sei que tem gente que gosta de jogo. A série é legal. E os dois vão sair juntos A série é legal, mas... Provavelmente por 40 dólares. Então, beleza. Vão sair dois jogos baratinhos. E o netinho de Paulo falou que está 130 na Steam. O quê? Ah, sim, é verdade. Cada um, na verdade, está 130 na Steam. Para caralho. Cada um dos jogos é 130 na Steam. No Marvel? O Ultimate Alliance? Puta que pariu. Cara, eu não sei quem é que está publicando o jogo só se tem alguém. Eu não pagaria 130 nem pelos dois. Não, é porque a versão... Até onde eu sei, as versões físicas de console vão ser os dois numa caixa só. Até onde eu sei. O Beto Stento está falando que o lançamento de 360 foi o primeiro Marvel Ultimate Alliance. Ah, então eu sei. Ah, então não é tão feio assim. Só semi-feio. Semi-feio. Prefiro com a Marvel Watch também. É, pois é. É, ok. Narcos. Sim. Narcos. Aquela série do... Do... O que que é isso? O cara aí. Caiu? O meu merda. Parou, 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 parou. E... Caiu? Caiu? Não aguenta aí que eu vou... Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Mas a ideia é só não sei lá. Parou. Ah, é? Então aqui hoje. É, né. Aqui não caiu nada. Tá de boa, tá de boa. What the fuck? Parou ou não, Ricardo? Aqui tá de boa. Pra mim caiu. Bom, porra, descanto. Caiu pra todo mundo, menos pro Ricardo. Não, caiu ou não? Parou, caiu, tá normal, tá louco. Tá louco, tá proando, Ricardo. É que eu tô normal. O Ricardo está no sacaneado. Sério, o que que caiu? O botão apagou aí? O quê? O nosso programa de transmissão tá falando que não tem conexão alguma. É verdade. Ah, cara, o Areva, vai. Então, a galera tá falando, então tá beleza. É, então tá. Porque cara, o Ricardo tá acostumado com a semana passada já, entendeu? É verdade, porque ele chutou a tomada, mas enfim. Quer que eu puxe o cabelo de novo? Não. Então, sabe a série Narcos, que é muito boa, todo mundo tem que ver. Sim. Vai ganhar jogo mobile, um joguinho mobile chamado Narcos Cartel Wars, que vai ser lançado junto com a segunda temporada da série, que vai ser agora, acho que em setembro, se não me engano. Opa, tem que terminar. Setembro, porra, eu não vi o cara. Eu nem comecei. Eu vi, eu vi uns quatro episódios. Tem que ver, cara, o Narcos é muito bom. Não, o Narcos é bom mesmo. E o... Cara, acabei de esquecer o nome dele. O... Wagner Moura. Wagner Moura. O nome dele é Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, como o cara lá, o Escobar, é muito bom. Vale a pena ver. E vai lançar. É um jogo que... Já ficou de boa. É. Você vai capturar a cocaína. Perderam a cocaína, né? Perderam a chance. Perderam a chance. E ia dar dinheiro essa beça. Ia lá e estourava a boca de cartel. Aí que as bocas, né? Que você tinha que conquistar as bocas. Isso, exatamente. Botando os cracudos. Você tem vários tipos de cracudos. Isso é foda, cara. Mas... Eu estou falando que vai ser um jogo que vai ter questões morais. E você vai controlar o seu próprio cartel. Enfim. Tá lá o jogo. Vai sair... É, olha... Deve ser FarmVill de cocaína. É, eu acho que vai ser FarmVill, só que você tem que cheirar o produto. Ao invés de... Caralho, FarmVill de cocaína, cara. É essa do caralho? É, essa do caralho. Cara, já existe uma semi-coisa brasileira que é o Mafia Wars, né, cara? Não, mas não é. Você não planta. Aí você tem que fazer a pauta de canção. Aliás, quem diz é planta? Você não sabe nem que merda de jogo é. O quê? Vai plantar cocaína? É, cara. Colha de coca, porra? Claro que sim. Não. Eu estou falando que no jogo não necessariamente você vai controlar a parte da plantação. Ah, não, mas essa é a parte de uma família, porra. É, a parte de uma família. É tipo um Ravel de Mundo só com drogas, né? É tipo um Ravel de Mundo só com drogas, né? Porra, aí cara. Porra. Ideia grátis aí pra galera aí. Está de drogas. Está de drogas. Está de drogas. Tem que botar essa porra. Está de drogas. Registra aí, registra aí. Não, e aí tem que ter... É do NPI, registra aí. E tem que ter uma, tipo, parte assim da estratégia do jogo é você encobrir a droga pra polícia. Se você plantava... A decoração não é tipo... Não é decorativo, não. O pessoal não pode descobrir o maconhão, a cocaína. Cada época do ano tem uma coisa. Você tem que pagar o arreio da polícia lá. Na época de ano novo, a cocaína sobe. Depois a gente fala do desenvolvimento desse jogo. Vamos continuar com a cocaína. Ok. Amoeba. Mais uma que ninguém pediu. A demo de Umbrella Corps. Sim, Umbrella Corps. Uau. Está disponível no PlayStation 4. Cara, pare de se bater, cara. Sabe, quando você pega a mão, aí fica assim, parte de se bater. É exatamente isso que eles estão fazendo. Então, Umbrella Corps é um absoluto lixo. E os caras ainda têm coragem de, ao invés de eles enganarem as pessoas... É uma fachorra. ...pra chegar e, tipo, ela comprar o jogo e cair. Não, eles ainda estão botando de graça, porque eles acham que alguém vai jogar o demo e vai querer comprar o jogo. E o pior, o demo é de 48 horas de acesso. Então assim, 48 horas é mais suficiente pra você ver que o jogo é uma merda. E dessas 48 horas, eu garanto que metade vai ser você tentando achar alguém pra jogar. Porque não tem ninguém jogando. Então esqueça. Fala a pauta, por favor, Ricardo. Esquece esse jogo, pelo menos de Deus. Bom, pelo menos o bloco de jogos que ninguém pediu passou. Vamos lá, continua. Vamos lá. A Jury já chegou em Street Fighter 5. Ela passou a estar disponível na última terça-feira. Eu já cheguei a jogar com ela no modo história. E aí? Ela tá bem diferente. Ela tá jurosa? Mas tá girosa. Isso aí. Tá jurosa? Jurosa. Juriosa. Você vai ter que comprar. Estou injuriado. É. Meu Deus. Chega, vambora. Injuriado. A gente passa no dinheiro. Ok. Life is Strange vai virar série. É série? Série. Aquela que passa na televisão, ou na Netflix, ou qualquer coisa desse tipo. Sim. Life is Strange. Não tem bala, só tem empada. Não, mas tem empregadores. Tem empada, já tem empada aí. Pega qualquer coisa pra pôr na cabeça dele aí, por favor. É, cara, não tem... A princípio é a Legendary Digital Studios, que é em parceiro com a Scrax. Não tem previsão de estreia, nem canal, nem porra nenhuma, mas vai... Enfim, vai espolar o jogo que é. Claro. A vida é estrela. Aproveita e me dá uma empada aí, Luiz. Tá bom. Ok. Não, não, não joga empada, por favor. Tá? Hum... O que você não pode é fazer que nem você fez com os outros quatro empadas que eu comeu aqui e cuspirou a porta toda no tapete. Então vamos lá. É, é, é. Ok, Will, Will Happy Few chega em acesso antecipado nessa terça. É, Will Happy Few. Para Xbox One e PC. Dá um papel aí o barbecue, por favor. Porque você sabe, né, o que vai acontecer. Claro que eu sei. Já vai, já está acontecendo. Então, pra quem não lembra, Will Happy Few também conhecido com Bioshock com máscara. Bioshock OneBee. Bioshock Indy. É, foi mostrado durante a apresentação da Microsoft, na E3 2000. Da Micasoft. 16. E sim, ele vai ter acesso antecipado no Xbox One e no PC. É, eu achei até que na época que eles tinham falado já tinha liberado, mas não ia sair agora, então só essa semana. Para Shonekão e Steam. Você já pode comprar em Early Access, né. Cara, comprar o jogo e aí você já pode acessar. Pelo que falaram, o jogo é maneiro. Eu não joguei, não vi, não estou sabendo de nada. Exatamente. Ok. Lembram daquele jogo que a gente comentou que estava sendo, estava no Kickstarter e que era muito parecido com Shadow of the Colossus. Muito parecido, é tipo clone safado. Sim, clone safado. Foda-se. O nome do jogo é Pray for the Gods e ele atingiu a meta. Ou seja, em 2017 o jogo vai estar aí sendo lançado para PC. Obviamente. Xbox One e PS4. Assim, esperamos, né. É, vamos ver essa merda. Breath of the Gods está foda. Todos os três são muito bons. O pessoal conseguiu e conseguiu facilmente a gente já meto no Kickstarter, inclusive. É, vão torcer para que não seja mais um Mike número 9. Não seja melhor que nada. Não fale sinônio. Então, faltou 8 dias ainda e está em 320 mil dólares. Está tranquilo. Braninho, pô. É favorável. Eles pediram 300 mil, está em 323. É. Está bom, está bom, está bom. Está tranquilo, está favorável. Ok. Continuando. Pro Evolution Soccer 2017. O famoso PES 2017 vai ser lançado no dia 13 de setembro no Brasil. O PES 2017 vai ter o Barcelona na capa. Cara, é melhor do que aquela capa Clusterfuck que tinha. Acho que era do PES 2018. Calma, é edição brasileira. É, não. Eu sei que é edição brasileira. Em 2015 ou 2014. Ah, sim. São vergonha alheia. Porque é feio pra caralho. sim é vai lembrar que o pé eixo da luz uma o 10 então é que eles a coletar comendo o cu basicamente aí e fudendo a vida da como a gente vai falar na próxima notícia e ela fechou mais uma parceria o barcelona não é exclusivo mas o estádio do barcelona é exclusivo do pé do pé do pé mas então esqueci o nome do estádio é o carro muito estranho no santiago bernabéu não é o campeão e o campeonato exatamente no estado que então é o estado do campeonato vai ser exclusivo do pés do última vez que é que é o próximo de próxima notícia é justamente relacionada à última notícia ou seja fifa 17 não vai ter nem flamengo nem corinthia só as maiores torcedores após esse país famigerado exatamente pois é pra quem não lembra já desde o ano passado a porque a konami fechou um acordo tanto com o flamengo quanto com corinthians de exclusividade ou seja não vai ter flamengo nem corinthians no fifa 2017 17 exato pouco eles vão perder o barcelona também é quem sabe eu não tenho mas isso é na verdade aqui no brasil é mais um ponto de vantagem para o pés porque enfim o que mais tem aqui é flamenguista e o que mais tem são paulo corinthians entendeu onde não importa onde você vai ver são paulo no brasil não importa onde você vai ver tem filha da puta com cabeça do flamengo cara eu tenho que falar o mundo vai estar aqui tudo é o mundo caindo lá tudo é que a multidão atos tudo é um junto a ver que o família é alguém que eu estou mesmo né né a gente não sabe nem o que é que a camisa da alemanha mas ok a cega sim a cega aquela cega lembra cega pois é a cega anunciou não um mas dois novos jogos do sonic meu Deus que perigo calma que perigo que perigo bom nós já comentamos no último episódio do bug mode que foi sobre o futuro do sonic mais ou menos como são esses dois novos jogos que é o sonic mania e o project sonic 2017 é o sonic mania ele é um digamos um fangame é o rebufado game oficial isso oficial é que a cega vai lançar vai ser sobre o sonic classo do sonic pança de chope que a gente já comentou várias vezes e vai ser é produzido né cheia a produção vai ser chefiada pelo christian whitehead ou taxman conhecido como jesus do sonic é exatamente é e aí caiu foi só aqui e caiu em casa caiu ou não caiu essa vez agora foi agora parou agora foi agora caiu engraçado e agora vai continuar caiu 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 eu não sei eu não sei se lotardo mas já chute ata tomado voltou o umacărola voltou úmulaeft um ocruto botou um late uuf 또ou Num Mundo tô voltando sony thing membro é é qual a fofa é encer approval daragem online esta �cia a desenvolver essa serenормatirito c Gregson luta construídos o sonido e granduscum e ileneiro era para sempre o puc song que cansa de box retolico ruim com parte para os implementos locales Nick c고요�로icz body normal fase novo de zonas antigas entendeu vai ser a O Sonic 4 que todo mundo tava esperando. Voltou pra travar, caiu de novo. Eita foda, que sonho. Então fala a noite do Sonic Mania que nunca sai essa merda. Vamo lá, de novo. Mais uma vez. Sonic Mania é um jogo que está sendo o chefe... Shhh, cala a boca! Sonic Mania é um jogo que está sendo o desenvolvimento chefiado pelo Christian Whitehead, vulgo taxa, vulgo Jesus, do Sonic pela terceira vez. E ele vai ser o Sonic 4 que todos esperavam. Ele vai ter Sonic classido pança de chopp, vai ter fases novas, mundos novos. Vai ter zonas antigas com fases novas, tudo novo e vai ser foda. E o Project Sonic 2017, nem tanto. Ninguém sabe. Vai ser pela mesma equipe que fez Sonic 2006 e Sonic Colors. Não, o que é o Sonic 2006? E Sonic Generations. Não, eles só focaram em Sonic Generations e Colors. Ah, porra, mas não é a mesma merda a equipe. É Sonic Team, eles cheiram cocaína e fazem Sonic. É isso que eles fazem. Fazem não. Cheiram cocaína e fazem merda. Não nessa ordem. Não nessa ordem. Exatamente. Às vezes eles te fazem cocaína e cheiram fones. Vai, cara, tua caixinha tá desalinhada ou impressão minha? O quê? A sua caixinha tá fora do lugar impressão minha? Não sei, aqui tá parecendo que só tá metade de você. Ou então você botou bem fininha a tua... Ah, não, tá fininha. Ah, tá, entendi. Tem um motivo. É porque no outro fundo que a gente usa, eu fico certinho dentro de um quadro. Entendeu? Então, beleza. Calma, galera. Vamos falar do sorteio já já. Então, vamos lá. Próxima notícia. Próxima notícia. Eu não tô vendo mais, não adianta. A SEGA, de novo... Vai relançar o Mega Drive, em versão compacta, celebrando os 25 anos do Sonic. Pois é. Esse é o momento... Aqueles Mega Drives da Tecto, é só que oficial? É, não. Então, esse é o momento que eu falei do detetive virtual da GNFM, que é a Nego falando merda na internet, vomitando merda na internet, que é essa história de que, bom, a Nintendo, pra quem não sabe, fez aquele Mini, entendi. O Nesco é. Que é, realmente, feito pra Nintendo, oficial, blá, blá, blá. E aí, alguém, completamente imbecil, ou esperto, não sei, viu que existe na Europa um Mini Mega Drive e falou, caraca, a SEGA está lançando um Mini Mega Drive e com entrada pra cartucho, e tem 100 jogos dentro, blá, 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 e é pros 25 anos de aniversário do Sonic, etc, etc, que foda, e tipo, a SEGA, melhor que Nintendo, voltamos ao tempo das guerras. Não, galera, esse Mega Drive já existe há mais de 5 anos no mercado, é um Mini Mega Drive feito pela AtGames, que é uma empresa chinesa, que pegou os direitos, a SEGA falou, foda-se, enquanto a Nintendo falou, meu bebê, meu bebê, a SEGA falou, que dinheiro, foda-se, ah, vou botar o Mega Drive e torrar tudo, não interessa, dinheiro, não interessa, foda-se. E aí, enfim, a qualidade não é grande coisa, vem com 100 jogos na memória e tem entrada pra cartucho, mas não é um produto oficial da SEGA, é licenciado pela SEGA, mas não oficial. Vale lembrar, eles também fizeram o portátil, a versão portátil disso, e a gente conhece aqui como, é, aquele MD Play lançado pela Tectoy, é o mesmo negócio, que basicamente a Tectoy pegou e só deu aquele tapa e botou a marca dele lá. E, é isso. Então, assim, parabéns à internet e, assim, eu vi muita gente falando, caraca, que foda, eu quero, eu quero, eu quero, sendo que isso já existe há muito tempo, então assim, pessoas, vão aprender a usar no Google, beleza? Pois é. Usa a manobra, clássica manobra, lei de direito de seu porro. Clássica manobra de lei de direito de seu porro. Lei de direito de seu porro. Estamos online ainda, não estamos? Estamos online ainda. Então, beleza. Pera aí, deixa eu só fazer o teste, cara, meu computador pariu de funcionar também, então foda. Tá bom. Galera, não adianta eu botar que era o jogo agora, só vai funcionar a partir do momento que eu falar, beleza? Exatamente. E aí eu vou falar já. Antes de mais nada, vale lembrar um detalhe, quem acompanha a GameFM muito de perto, viu que, sei lá, meia hora antes do Meso do Flipper entrar no ar, eu tinha botado o vídeo do Zelda de 2015, só que o vídeo apresentou alguns problemas no áudio, principalmente em celulares, é uma coisa que já aconteceu antes com a gente, o microfone pro motivo ele zoa quando é aparelhos que juntam os dois canais de áudio, eu vou alterar isso, então ainda hoje, depois do programa, deve sair o vídeo do Zelda de 2015. Sim, 2015. Eu prometo que o de 2016 vai sair logo depois do evento de 2016. Exo de muito e pouco tempo. E vai lembrar, esse sábado, aqui no Rio de Janeiro, praça General Osório, vai ter o Zelda Day, vai ter de graça, só chegar lá e ser feliz, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada, só chegar chegando, vai ter música de Zelda. Se quiser levar dinheiro pra comprar camisa, eu te agradeço. Se quiser levar dinheiro pra comprar camisa, acho que a camisa, o Ricardo vai ter que desligar o Chrome aqui. Ah, na verdade o Ricardo tem as... Ah, tem as imagens. Tem as imagens. Você gosta das imagens novas que eu mandei ou não? Não, né? Entra no Drive, na pasta do Mesa, as três últimas imagens, que estão mais bonitinhas. Eu vou botar a imagem da camisa. Caralho, a camisa está toda a vida. Eu sei que eu não botei do lado certo, porque vai explodir o cano aqui, caralho. Mas enfim, a camisa existe. Eu vou botar ela aqui, posso? Pode, mas eu fiz uma imagem melhor, é isso que eu tô falando, caralho. Só que tá lá no Drive. Enquanto ele não bota imagem, porque enfim, internet, amanhã, pra quem comprou as camisas pretas, amanhã eu vou estar pegando elas, já me mandar uma foto no celular que tem resolução nojenta e se tá bom na resolução nojenta, deve estar bom na vida real. E a menina me garantiu que tá bom na vida real. Então, vamos ver. Tá bom. E o Diego Bachini me pediu também, porque a gente pode fazer isso. Vai mostrar? Mostra a camisa aí pra galera. As camisas... Oh, camisa! As versões brancas já estão no site, beleza? Loja.gamefm.br. Só comprar. Vale lembrar, só vale até agosto. Quem for no Zelda Day pode comprar diretamente com a gente. Ainda ganhar, sei lá, autógrafo ou um tapinho nas costas. Na verdade, vai ter um pequeno brindezinho pra quem for... Qual é? Quem for fã da GameFM e aparecer no Zelda Day e falar, fã da GameFM, enfim. Falar, tipo, ah, eu, sei lá, acompanho o canal, qualquer coisa. Vai ganhar brindezinho lá, que eu tô fazendo um brindezinho bobinho pra galera. Ah, tá. E quem comprar a camisa também vai ganhar brindezinho de outras coisas. Não vai ter pizza. Não vai ter pizza? Depois, talvez, cara. Se quiser, tudo. Não. Mas eu não vou pagar a pizza de ninguém. Essa é a questão. Vai mostrar do Poké Lungo? É, então. E lá no site eu adicionei as camisas do Pokémon Go também, do Pokémon Go, do Team Valor, do Team Valor, do... Não, foda-se. Do Team Moutre, do Team Zapdos, do Team Articula. Team Chato, Team Merda e o Team Zapdos. Porra! Eu quero anunciar uma parada também que isso é novidade e ninguém tá sabendo. Essas camisas do Pokémon Go ficaram foda. Além das camisas, vai ter adesivos. Se tudo der certo, amanhã vamos ter adesivos. São seis adesivos diferentes. Três adesivos de Pokémon Go, um de cada time. Um adesivo da GameFM, que, enfim, eu nem sei se alguém vai querer comprar porque é GameFM escrito. Mas, enfim. Vai ter um adesivo do Eu Fui na Zelda Day 2016. E, ah, é só isso. Não, é outro adesivo, é outra coisa. Então, são cinco adesivos. E, ah, se alguém quiser uns pôsteres, entre em contato comigo. O Diego Bacchini pediu os pôsteres. Claro, vai ter um buraco aqui, porque não dá certo. Mas todas as estampas viraram pôsteres. E como ele comprou todas as estampas, eu fiz aqui o... É pra rolar no carro e a galera tem o carro linchado. É... Ô, Ricardo, dá pra você desligar o programa aqui rapidinho? Você consegue desligar? Só pra mostrar a gente. É, ele tá teclando. É, é uma magia, mataram a magia. Sonhos. Foi, 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 foi. Esse post tem aqui. Eu fiz com um brinde pra ele, porque ele pegou todos os mais, se alguém quiser também. É tudo arte oficial do jogo. Então, você já viu o tamanho do post. O post vai estar na faixa de 10 a 15 reais, mais ou menos, cada um. Por aí, tamanho A3, bonitinho. Então, se alguém quiser, já me peça pra mim que eu já preparo amanhã mesmo. Pra já levar no sábado. Agora liga a magia. Liga a magia. Você mostrou quais fotos? Você mostrou da camisa preta, Ricardo? Mostrou. Então, a camisa preta, só um detalhe. Ela vai estar, ela não tá no site, porque ela vai estar à venda no evento. Se encalhar, que eu espero que não, mas se encalhar, a gente, é... Vende no site também. Mas eu acho que elas vão ser todas vendidas no evento, porque são pouquíssimas. Sendo que já, mais da metade delas já foram compradas. Então, não sobrou quase nenhuma. Não tem problema. Se a galera quiser, de outros estados, a gente vai fazer uma nova leva. Mas elas são levas bem limitadas e pequenas, porque a preta é um merda pra fazer. A branca é bem mais fácil. O Diego Joaquim tá perguntando se o posto é secreto. Então, acabei de mostrar o posto secreto. Ah, tá, ok. Eu não sei se é leg. E vai lembrar, essa camisa aqui que eu tô usando, que é a Zelda Day 2015, foi o mesmo esquema. A gente vendeu durante o mês de agosto. Vendeu durante o Zelda Day. E essa camisa só esteve à venda no mês de agosto e pra quem foi à Zelda Day. O durante o mês de agosto é pra quem é fora do Rio de Janeiro e quer comprar a camisa. Pra galera do Zelda Day, a gente só vendeu lá durante o evento. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Então, essa camisa já era limitada, nunca mais vai ser vendida. E vai acontecer a mesma coisa com a do Zelda Day. Então, essas quatro estampas que a gente tem, cinco se contar com a camisa preta, só serão vendidas no mês de agosto. Depois disso, nunca mais vai ser vendida. O Matheus perguntou como foi o processo da arte dos desenhos. Como foi o processo da arte? Foi um pouco menos, mas simples, porque, enfim, com ninguém a gente não se quema. Cara, é, mas eu tive meu fecha de problemas, como sempre. Então, enfim, de qualquer jeito, a arte do Porto do Mogo foi a gente que fez também. Sim. É, a arte do Pokémon a gente fez no intervalo entre gravações de episódios. O Willian perguntou se o Fred dos camisas é grátis. Bom, pra quem for na Zelda Day é de graça. É de graça. Mas pra quem não for, tem que ver. E, cara, o correr tá uma sacanagem do caralho. Tá caro. E o filho da puta ainda no período da Olimpíada falou que vai atrasar tudo. É, eles já falaram que não vai funcionar o Sedex durante o período das Olimpíadas. O Sedex 10, o Sedex 2, todos esses produtos que tem prazo, que tem prazo limitado, não vão funcionar. Mas PAC vai estar funcionando. Nenhuma. A correlação é foda-se. A correlação é que eles estão tirando pra umas fériazinhas, entendeu? Pra não precisar trabalhar tanto. Só ele é branco. PAC vai funcionar. Sedex normal vai funcionar. Mas aquele Sedex que tem prazo, tem períodos, é o Sedex 10, o Sedex hoje e tem um outro também. Sobre o frete, provavelmente deve custar pra qualquer lugar do país, em média, de mais ou menos 15 reais, eu imagino. Qualquer coisa a gente pode ver, tipo, ah, comprar uma Juma a gente arrasta o frete ou sei lá. Porque enviar a camisa no papel de peixe lá, que não enviava, num frete grátis, não estava sendo possível. Principalmente por um motivo de, o Correio já roubou várias camisas nossas. Então assim, a gente mandava de uma maneira que dava pra fazer frete grátis, a gente mandava como carta. E o Correio chegava e dava aquela roubada na camisa e a gente não podia fazer nada. Então assim... Que a gente roubou as declaradas. Inclusive teve gente aí, nos comentários, acho que foi o Cosme, não lembro, que recebeu um envelope vazio. Então assim, entregaram, demorou duas semanas pra chegar e quando chegou o envelope tava vazio, porque roubaram a camisa e pau no nosso cu. Então agora tem que ser PEC, PAC, porque PAC a gente bota segura o caralho. E a gente tem que declarar uma sacanagem pra... E tem que declarar porque aí ninguém vai roubar a porra da camisa, é uma merda. Então assim, valeu Brasil. Então infelizmente não tem jeito e essas camisas não são baratas de fazer. Então a gente tomou no cu nesse caso, mas foda-se, faz parte, né? Então nada de papel de peixe. O William Mano tá perguntando se faz as três camisetas do Pokémon com um frete só. Faz, não. Fazer um frete só pras camisas dá, tranquilo, entendeu? E a gente conversa, entra em contato com a gente pelo contato.orgamefm.br A gente fala com mais calma depois e a gente vê. Inclusive a galera que tá falando, caralho, eu preciso pagar a camisa pra garantir. Relaxa, eu vou resolver isso. A galera que ainda quer pagar as camisas, eu vou dar um jeito. Porque tem gente que quer pagar cartão de crédito, tem que botar no site, porque a gente não tem maquininha, etc. Enfim, a gente vê. Então é isso aí. E vamos falar do sorteio, né? Outra coisa importante, rapidamente. Ah, ninguém liga pro sorteio. Ninguém liga pro sorteio, né? Ninguém liga pro sorteio. É, não tem ninguém aí pro sorteio. Então, a gente tá sorteando cinco kits de jogos de Steam, mais a última aqui do WoW que a gente tem. Então assim, são seis kits, né? Diferente. Dois sorteios. Vai lembrar, hashtag quero jogo e hashtag quero WoW, né? A gente tá sorteando novamente o WoW e os jogos de Steam. Os jogos de Steam são Dead Breed, Super Bowl, Crave Manor e The Orb Chamber. São duas kits desse jogo. E a gente tá sorteando aqui do WoW também. As doações foram do Wesley Santos, William Tavares, Paulo Alexandre e Fábio Almeida. Muito obrigado pelas doações que a gente tá sorteando aqui no mesmo, Flipp. Se você quiser doar alguma aqui pra gente, contato a Torba GameFame.com.br. O Intercai não falou que é melhor mandar as camisas por pombo, é mais seguro. Cara, o pior é aquela coisa. Não tem nem escolha. Eu sei que... Eu odeio o frete caro. A camisa já custa 30... A branca custa 35 reais. A preta é 45. Que já não é uma margem de lucro muito grande pra gente, porque as camisas não são baratas de fazer. E ainda por cima, ter que cobrar 15 reais de frete... Porra, eu fico puto, cara. É, muito dinheiro. A época que a gente vendeu mais camisa ever foi quando eu fiz o frete grátis com o envio de peixe lá. Porque eu consegui enviar por 6 reais por aí. Só que o nego roubava as camisas. Não, começou a roubar. A gente enviou bastante camisas sem roubar. Mas aí começaram no final a roubar umas duas ou três camisas. A gente falou, cara, já tá ficando muito arriscado, não dá. Então a gente não pode mais fazer isso. Pois é. Então agora, enquanto o Alan tá anotando, agora ele vai falar menos. Vamos para a gente. Continuando. Não, deu um... Luísa do Abaca. Continua. Lady Leighton. Posso falar? Pode, é. Porque o Ricardo já sinalizou ali, né? Sei lá. Pois é, deu meia. Posso falar, Ricardo? Pode. Ah, obrigado. Não tem nada. Lady Leighton oficialmente revelada como o próximo jogo de Professor Leighton. Sim, a filha do Professor vai ser a protagonista desse novo jogo. Próximo jogo que não é Professor Leighton e é a Professor Leighton. Espera aí, o jogo é a professora... Ela é professora ou não é a caralho? Ela é uma criança. Ela é uma criança? Não, olha a foto aí. Ela já tá, acho que, nível diva, entendeu? É aquele nível que engana, mas que já é uma idade. Então não tem problema. Não tem problema. Você pode fapar sem pesar com a senha. É, não é tão simples assim, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos lá, continuando. Então, pra quem gosta do Professor Leighton, né? Um novo joguinho de puzzles para 3DS. A publisher de GTA, pra quem não sabe, é a 2K, né? Você não sabe, né, caralho? 2K. Iniciou um programa para jogos independentes. É. Cara, nova moda, né, cara? Nova moda do mercado é enganar o pequeno consumo, o pequeno emprego. A pequena empresa se unindo a ela e ajudando a fazer os cursos. Mas é o que a EA fez com a Cold Wood quando lançou o Ravel e a Ubisoft, sei lá, muitas outras empresas faziam. A Ubisoft também fez isso. Isso. É, e agora a Take-Two também tá fazendo... É Take-Two ou é 2K? Eu acho que é Take-Two. Take-Two, 2K, é tudo... Cara, não importa. É tudo a mesma coisa. Tá, ok. Essa publisher aí, ela vai fazer a mesma coisa e logo logo vai começar a pipocar jogos pequenininhos. Essa publisher aí. Essa publisher aí. Pra tapar o buraco entre os lançamentos de GTA. É, porque já leva 10 anos pra ficar falando. Isso. Ok. Por acaso, uma vez que vai havendo, a CryEngine, que é da Crytek, né? Uhum. A engine deles, a CryEngine, você agora pode comprar ela, tipo, ela é de graça, você pode pegar ela free pra você. Caiu. Que bom, foi bem a hora que o Ricardo falou. Cara, caiu, 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 caiu. A CryEngine, se você quiser comprar, você pode ir lá, pegar ela direto. E eles pedem, tipo, uma doação. Uhum. E falam, cara, paga o que você quiser pagar. O seu coração mandar. Já está assim. Dólar. Já está assim. A questão é o seguinte. É o que seu coração mandar, e eles falam que eu acho que é 10%, alguma coisa assim, com certeza vai pra CryEngine. O resto do que você doar, eles se comprometem, ah, você pode escolher, eu quero enviar pra CryEngine mesmo pra melhorar a CryEngine, ou vai pra um fundo onde eles vão suportar Indies, onde eles vão financiar Indie Games. Cara, não adianta nada, sabe por quê? Porque ninguém vai dar dinheiro pra eles, cara. Cara, não sei. Assim, geralmente, por exemplo, eles se comprometem, por exemplo, uma parada assim. Ative with CryEngine 3. Joga Sonic Boom pra você ver. O Sonic Boom é a melhor, sério, caralho, já tá no 5? Já, já. O Sonic Boom é a melhor propaganda da CryEngine ever read. O Sonic Boom é a primeira CryEngine? É. A cara, não, sério, faz essa cara só que pra câmera. Você tem o logo da CryEngine assim que você viu? Ative with CryEngine 3, cara, tá escrito lá, tipo, proudly, sabe, todo mundo. CryEngine. Exatamente. Ah, é. A CryEngine tá muito agressiva, cara, tá na 5 e tem uma coisa. É, eu sei que a culpa não é da CryEngine, a culpa é do Wii U, na verdade. Aliás, é a culpa de todo mundo, mas... A culpa, a culpa é do mundo mesmo? Chegou e falou, pau no cu do Wii U que a gente não suporta essa merda. Então, vamos lá, continuando. Cara, a indústria inteira põe pau no cu do Wii U que a gente não suporta essa merda. É, e pelo jeito, esse novo console... Pelo jeito, caralho, você não tá vendo as notícias, não. Ah, é, é, vamos lá. Você precisa ver as notícias. O jogo brasileiro Shiny ganhou data de lançamento no Xbox One e no PC. É, sim, é quando? Não tem a data ali. Ah, caralho. Eu vou botar a data ali, caralho, incompetência, joga a falta. É, faz a falta nas coxas. Tá chegando. O disco voador. É, é, você não sabe nem que hora, assim, delícia, né? 31 de agosto? 31 de agosto. Thanks. 31 de agosto. 31 de agosto vulgo... Vulgo daqui a pouquinho, né? Mês que vem. O jogo mês que vem, né, cara? A gente tá aí no julho ainda. É, assim, o jogo é Shiny. É meio complicado achar a imagem do jogo, como a gente fez quando tentam montar a pauta. É, conta a história de um robô que tem que salvar os seus outros amigos robôs. É um jogo de plataforma? É, o jogo de plataforma tem face, é brasileiro, é da Garage 227 Studios. Ou 227. Eu não sei, cara, eles não são estranhos também. É, eu não sei. Eu não tenho visto eles em algum outro lugar. E é isso. O jogo parece maneiro. Eu não joguei, então não posso dizer muita coisa. Gráficos não estão legais. É maneirinho, então sim. É, o jogo brasileiro é sempre bom ter um jogo brasileiro pra frente. Vamos lá, próximo. A Nintendo registrou queda do lucro e diminuição nas vendas do Wii U. Tem alguém surpreso? É, claro, né? É porque não sei a pouco mais pra o Wii U. O Wii U, ele teve uma queda violenta de receita, né? Porque as pessoas realmente compraram muito menos. Pararam de comprar o Wii U. Vendia 10 e agora tá vendendo 6. Não, nem parou. A questão é que eles simplesmente pararam de botar jogo. Aliás, já não tinha jogo. E basicamente falaram, ó, tá vendendo a NX aí. Já era, cara. Nem quem é que vai ter que comprar? É, e a única coisa que pode tentar fazer o Wii U vender alguma coisa era Zelda, só que agora todo mundo está esperando Zelda para o NX. Então, bom. Pois é. Eu acho que o Wii U vai ser uma bosta, né? Os ex-desenvolvedores da MacRap. Que tá fazendo o GoPro The Game, não é? Não. Eles são os ex, os que fizeram aquele Dangerous Golf. Ah, tá, tá, tá. Então, eles falaram que, basicamente no Twitter, ele falou assim, que estão fazendo jogo de corrida. Quantas pessoas que fizeram a Burnout estão trabalhando? Cara, eles estão, eles abriam um estúdio próprio, que eu esqueci agora o nome, Tree, não sei o que, estúdios. E eles lançaram um jogo que não foi tão bem aceito, mas a parte de destruição tá bom pra caralho. É aquele Kickstarter que era pro Burnout, reviver o Burnout? Não. Não. Não sei disso não. Eu acho que foi quando você caiu da cama, né? Não sei, sei lá. Não, beleza. Chego próprio, no momento Alan volta a ter esperança, mas o Wii U destrói novamente. É, bem-vindo à minha vida. A Ubisoft anunciou o Just Sing. Sim, um novo jogo musical, provavelmente é o karaokê. Não, é, é o karaokê. Inclusive, esse jogo já está sendo, tem rumores dele rolando já tem tempo, inclusive, muita gente, a gente mesmo achou que ia rolar na E3. Na E3 acabou do problema. E é basicamente o de karaokê no estilo Just Dance, só que enfim. Só que só com a boa. O karaokê, você provavelmente deve ser tão mentiroso com o de Just Dance, porque enfim, Just Dance é uma mentira do caralho, em termos de avaliar a sua dança. Ou seja, pode ficar... É, provavelmente vai fazer isso. Vai ser que... Que nem o karaokê do Leãozinho lá. Que vai chegar, você fica gritando. Parabéns, você é quase um profissional. Eu não, quase um profissional, nota 89. Vai ser tipo isso. Caraca, o cara é aquele Leãozinho, cara. É verdade. Cruzes. Ok. Yakuza Zero vai chegar ao ocidente em janeiro de 2017. Exatamente, Yaku Zero finalmente vai chegar... Yaku, Yaku, o que? O personagem do Animaniacs, né? Isso. Yaku Zero. Yakuza Zero finalmente vai chegar aqui no ocidente, né? Com muito atago agora, todos os japoneses já zeraram, já destrincharam o jogo. Mas ele ainda não tem exatamente uma data definida. Ele só sabe que a gente vai chegar em algum momento do ano que vem. Cara, só de já chegar já não adianta. Porque metade dos jogos da Yakuza não vem pra cá, porque a SEGA fala... Yakuza Zero. Yakuza Zero, ninguém gosta dessa bosta, cara. Yakuza é foda. Yakuza é foda. Eu tô falando que a SEGA fala. A SEGA fala nem gosta dessa bosta e não lança. Entendeu? É porque assim, eles lançam um spin-off, que é um lixo, e o spin-off realmente não é bom. Aí eles falam, ah, ninguém comprou, ninguém gosta de Yakuza. Eu nunca mais vou lançar essa bosta. Eu esqueci, é o que a gente se passa na época feudal. Ah, o Yakuza e Xim. Que ninguém comprou, Yakuza é foda, porra. Porra, não é tão ruim assim. Yakuza, cara. Não tem boliche, cara. Boliche. Porra, a melhor parte do Yakuza é jogar boliche. É tipo o Shemui, você fica coletando bonequinho de Sonic. Mas é, cara, eu gastei muito mais horas coletando bonequinho de Sonic e com empilhadeira do que jogando mesmo. Depois é que eu fui, ih, caralho, tem mais dois CDs nessa porra. É. Vamos lá, continuando. Falando em Yakuza, Yakuza 6 ganhou um novo trailer e data de lançamento no Japão, que vai ser no dia 8 de dezembro. Infelizmente, a SEGA, claro, como sempre, ignora completamente a existência do Ocidente. Nós, ocidentais sujos, não vamos receber Yakuza 6 tão cedo. Se o Yakuza 0 vender bem, hein? É, pois é. O Rafael Saclay perguntou se o jogo está rolando. Sim, já está rolando. Sim, já está rolando. Pode botar a hashtag quero o jogo para o sorteio da Steam, ou a hashtag quero o ou para o sorteio do ou. Pode participar dos dois. Aqui do ou é aquela aqui que é do cinema. Então é 30 dias, mais personagens no 90, mais todas as expansões até a Legion, né? E acho que é isso. Isso. Rola a ponta, hein, cara? O Rafael DFL falou que os Yakuza's Field Dice são excelentes. O pior mesmo é o Dead Souls, que é de tiro. Ah, então eu acho que foi esse que vem da mão, não estou lembrando agora qual foi. Eu, cara, joguei, o único Yakuza que eu joguei foi, acho que... Não sei, foi o Yakuza que tipo, ah, caralho, como esse jogo igual eu achei muito. Eu acho que foi o 1 para PS2, não lembro mais. Porra. E aí eu joguei, achei foda e depois... Nunca mais jogo. Pois é. Porque eu sou acidental sujo, mas... Saiu a lista dos jogos gratuitos de agosto para os assinantes da Playstation Plus. Falando em Yakuza... Vamos ter Ultratron para PS3, PS4 e Vita. É. É tipo mais de número 2, tá? Jogo de navio. Jogo de navio. Melhor que nada. Pata, 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 pom 3. Pata, 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 pom. Tudo de jogo, tudo de jogo. Melhor jogo. Para PSP e Vita. É, só que a PSP... Quero sério, por que que não tem pata, pom 4, sei lá? Agora, cadê? Eu quero pata, pom, cara. Eu também. Todo mundo quer pata, pom, cara. Menos a Sony. É? Tipo, por que? Pata, pom. Que provavelmente não vendeu. Cara, tem 3 pata, pom, de PS3, como é que não vendeu? Sei lá. Porque provavelmente era um jogo gigante que eles cortaram em 3 pedacinhos, sério. A gente deve ter subsidiado porque te viam potencial no jogo. Eu sinceramente não lembro se pata, pom é de outra empresa que não da Sony, mas que eu saiba é da Sony. Eu acho que é da Sony. É da Sony, Sony. Lança merda. E agora tem o tantezinho lá, tu faz de... Pinta, pom, pim, 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 porra. Tu mostrou o que tu faz? É. Tá, toma foda. Ok. Retro Grade pra PS3. É. E Acusa 5 pra PS3 também. Agora sim. Jogo pênis. Jogo pênis. Agora sim. Jogo pênis. Piroca japonesa. Piroca japonesa. Trick Tower pra PS4. E Rebel Galaxy pra PS4 também. Olha, Rebel Galaxy parece ser foda. Eu nunca joguei, eu procurei saber. Quem gosta de Freelancer, sabe Freelancer? Elite Não Dangerous. Jogo de navinho. É um jogo simulador de navinho espacial. E o caralho, dizem que é muito bom. E é um jogo que parece ser pica. Não sei. Eu fiquei interessado em pretendo baixar. Junto com o Yakuza 5, porque o Yakuza 5 é foda. Aliás, já pode ser que é só exclusivo PS3, não é? É. Não tem nem PS4, eu acho. Não. Então, joguem, porque é foda. Saiu também a lista dos jogos da Xbox Live Gold. E vamos ter Spelunky. Spelunky é maneiro. É maneiro. Só que já saiu de graça em 10 milhões de lugares. E Beyond Good Level HD, para Xbox 360, Warriors Orochi 3 Ultimate e WWE 2K16, para o Xbox One. Mas o nome é John Cena! Vale só porque, cara, tem John Cena e já ganhou. Foda. Exatamente. Warriors Orochi 3 Ultimate é o sininho de estratégia do Dinosauros, né? E o WWE 2016 é John Cena. Não interessa se tem outro cara na capa. É o John Cena. É John Cena. Foda-se. His name is John Cena! Pera, pera. Isso. E, cara, Beyond Good Level é foda. Joga essa merda. Todo mundo doido. Sim. Acho que morra. No Man's Sky não vai exigir a assinatura da PlayStation Plus para ser jogado online. Que maneiro. Não é online. É, é jogado online, mas não é online. Se você jogar online, você vai jogar, né? É porque o seguinte, Destiny, mesmo que você jogue sozinho, você tem que estar online e você tem que pagar Plus. O Man's Sky também é assim. Só que a questão é que se você estiver jogando sozinho, não precisa de Plus. Você vai ter que estar conectado. Mas se você estiver jogando Plus Migo, tem que ter Plus. É isso. É Plus Mano. O mundo do jogo, vale lembrar, é a princípio, é um só, né? É todo, sei lá, os quintilhões de planetas. Você pode descobrir, dar nome, o caralho é quatro. E isso vai continuar funcionando mesmo que você não tenha Plus Gold. Aliás. É. Plus Gold. Aliás. É. Plus Plus. Que você não tenha Plus. Então, quem quiser jogar offline, mas com aspas bem grande, porque eu jogar online, você pode sem precisar pagar a mensalidade. Bom. Bem bom, porque eu... Enfim, os joguinhos da Plus, sei lá, já foram melhores, né? Pra quem estava esperando daquele joguinho da Nintendo que ia sair pra celular, né? Tá todo mundo querendo, né? Não, lançamento, cara! Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo, né? Jogo novo. Hoje já está disponível Mitomo no Brasil. Caralho. Pois é, então, galera, os votos saíram verdadeiros. Agora. Mitomo saíram, né? Um jogo da Nintendo saiu hoje, hein? Porra, podia ter botado isso na capa, né, cara? O jogo, aí botava tipo a soma do Pikachu. O jogo mobile do Nintendo. É, o jogo mobile da Nintendo saiu hoje. É, quem é esse Pokémon? Então, sabe quanto tempo que Mitomo saiu? Cinco meses atrás. Beleza? Cinco meses. Detalhe, é... Um monte de gente já me tem no Facebook e tudo mais e baixou o Mitomo hoje. Eu, sei lá, adicionaram umas umas 15 pessoas, mas adicionaram o Mitomo. E agora as pessoas vão ver eu basicamente xingando, porque eu fiquei sem sacanagem. Três meses sozinho no Mitomo. Porque a galera jogava, a galera que baixou a versão gringa, porque minha conta é gringa. E aí, de repente, todo mundo viu que realmente o jogo não tem muito sentido, e realmente não serve pra outra coisa. Eu só tô lá pra ganhar as moedinhas pra trocar, na esperança de que vai dar pra trocar por alguma coisa no futuro. Dou. É, eu espero. E aí, eu basicamente, como não tinha mais ninguém pra interagir, eu basicamente fiquei xingando a Nintendo. E essas coisas foram o Mitomo está morto. Agora todo mundo que adicionou o Alan tá vendo o rage dele, xingando a Nintendo o tempo todo. Mas enfim, é... Mitomo chegou no Brasil. Nem os brasileiros querem mais jogar essa porra desse jogo, todo mundo já viu, já baixou. É, apesar de muita gente baixou. Ah, apesar de muita gente baixou. Mas assim, não esperem grandes coisas. Tudo bem que teve uma atualização, agora o Mitomo tem chat. Caraca, porque... Sabe uma coisa que eu preciso? Chat. Eu não sei onde eu bato as palavras. Telegram, WhatsApp, Facebook... Num aplicativo que é basicamente social, puxa, hum, o que será? Ah, é um chat. Porra, Nintendo. Que tal o jogo, sabe? Eles são um jogo. Ah, não, mas você tem mais um patinco diferente pra você gastar os seus docinhos. Porque agora você não precisa mais de docinho pra poder saber o que os seus amigos ficaram pensando e xingando a Nintendo. Cara, é basicamente um jogo pra coletar dados. Então, cuidado com o que você fala lá. Porque, não que a Nintendo vai se portar com o Brasil, mas enfim... Cuidado com o que você fala lá, que a Nintendo tá vendo tudo. E basicamente pra sair da vida alheia. Então, você gosta da vida alheia, entendeu? Quer saber, ah, o que você comeu ontem, você peidou no jantar, foda-se. Entendeu? Você vai falando isso. Né. Continuando. A expansão Skull Rain de Rainbow Six Siege recebeu um teaser. É aquela expansão que todo mundo já sabia, que traz o bop e o cenário do Rio de Janeiro. Melhor expansão. Melhor expansão. Cara, tá maneiro pra caralho. Quem dá uma olhada no trailer, que tá maneiro. Eu só acho o seguinte, que os grins anásticos e as favelas são super coloridas, não sei porquê. Tipo, na teoria é muito bonito, mas vai lá ver as favelas, é tudo cor de tijolo. É. E soca. E tipo, e cor de bala traçante, basicamente. Então, enfim. C.S. Rio na veia, né? C.S. Rio na veia. C.S. Rio na veia. Tem o bopzão lá. Não tem o capitão da cemota, infelizmente. Tem o caveirão, mas você não vai poder dirigir o caveirão. Obviamente. E, bom, favela, o bom é que as paredes feitas de papelão vão fazer sentido também na favela. Então não vai ficar parado escroto. É, é isso. Então, maneiro pra caralho. Vamos ver que é o Ubisoft lema que o Brasil existe, né? E é isso. Pena que matar o Rainbow Six. É basicamente C.S. O Rainbow Six. C.S. De acordo com o nome. Ok. A Blizzard nerfou o McCree em Overwatch. E deu uma boa melhorada na Ana. O Luiz falou de um jeito que é jogador de McCree, hein? De novo. Cara, o bicho é roubado pra caralho. Que bicho. Bicho é roubado. Bicho é roubado. Enquanto isso, o Bastion tá lá e ganhou todas as partidas de todo mundo. A Ana, ela... Eu vi... Você tá louco? Eu não cheguei a jogar direito com a Ana, mas... Você vira da puta pegar Bastion no meu time e já começa reclamando com ela. Quem eu conheço que jogava com a Ana reclamou que ela é muito fraca. De um modo geral, e realmente ela é. Então a Blizzard está dando um gáizinho nela. Aumentou o número de pentes de bala e aumentou o dano que ela dá. Sim, isso é verdade. E o McCree teve a distância efetiva da pistola dela reduzida mais. Porque tava roubado pra caralho. E aumentaram mais ainda o tempo de reload dele. Batiu meio dia e ele matava geral. É, na última atualização eles tinham aumentado a distância do McCree. Só que aí eles viram que... Isso era bom pra quem tava iniciando o jogo, mas pra quem era jogador boladão, eles falam que isso tava ficando impossível. Porque os caras jogavam bem, jogavam bem demais, sabe? Os personagens ficam roubados pra quem sabia jogar. Aí eles falam que tiveram que reduzir de volta e mexer em outras coisas pra tentar melhorar. Enfim, fala pra galera, continue aí com o balanço. E a Lana continuou sendo odiada na janta. Claro. Calma, ela é preconceito, preconceito. Só porque a mulher é velha e suporte. Tipo, juntou tudo de... Com certeza que existe alguém. Com certeza que existe alguém. Apesar que ela usa muita roupa, esse é o problema. Se ela usasse a roupa que nem a D.Va, ou que nem a Tracer, na hora tu ia ser a nova wife. Aliás, a Milfo, sei lá, de todo mundo. Milfo. Eu ia ser a Milfo de todo mundo. Milfo. Ok. Então, se você quiser manter a sua GamerTed no seu Xbox 360, porque ninguém tem Xbox One, você vai precisar fazer login na Xbox Live a cada 5 anos. Pois é, eu não sei se vocês lembram que alguns meses atrás a gente falou que a Microsoft tá liberando uns 5 milhões lá de GamerTeds que eram inutilizadas, que ninguém logava. E aí eles agora anunciaram novos termos, que vão entrar a partir do dia 15 de setembro. E é basicamente isso. Se você não entrar na sua conta, não logar na conta da Live durante 5 anos, a sua GamerTed vai pro caralho e você perde tudo, filha da puta. Então você vai perder, inclusive, seus jogos digitais. Então, lembre-se de logar a cada 5 anos, por favor. Ainda não é que nem Tibia, que, sei lá, dá um mês e você perde sua conta, mas... Pois é. Agora a gente vai fazer um pacotão de notícias sobre a Microsoft, especificamente. Então, vamos lá, continuando. A Microsoft anunciou... Não, perdão. Né, tá certo. É. A Microsoft anunciou o corte de preço do Xbox One nos Estados Unidos, que vai baixar para 249 dólares. É, esse é o modelo mais basicão, o modelo antigo. É o modelo grosso. 500 giga, exatamente. O modelo grosso, bigode grosso. É, sem Kinect, obviamente. Que bom. E... Kinect? É, pois é. E agora, definitivamente, o Xbox One vai custar 250 dólares. Deleiro, cresceu, Ricardo. É que o Ricardo tá no celular. 250 dólares nos Estados Unidos, conhecido também como tá barato pra caralho. Entendeu? É... Entendo o detalhe. Desculpa, eu tava bebendo a minha caneca de Natal. É... O... Inclusive, bundles. Tá chovendo? Ou tá chovendo, ou a cozinha do Ricardo está sendo mudada. Gostinho. Inclusive, bundles de Gears of War, aquele bundle do Quantum Break, todos esses bundles de 500 giga, estão por 250 com o jogo. Foda. Então, assim, tá com preço delícia, se você quiser aquele Xbox gordão lá. Você acha que tem muito espaço na sua bancada lá, no seu armário? Tem muito espaço sobrante, você precisa enxergar alguma coisa? Bota o Xbox One lá por 250 dólares. Só cuidado, porque tipo, essas... As bancadas de compensada não vão aguentar o Xbox. Vale lembrar que esse preço a Microsoft tinha feito perto da E3. Pra dar uma desovada. Mas agora o preço oficial do Xbox One é antigo. Exatamente. Com o preço. Agora, aqui no Brasil, rá. Boa sorte. Rá. Vai sonhando, amigo. E não adianta você botar pra levar na alfândega, que aquela merda tem, sei lá, gigante. O nego vai achar que você tá com uma bomba lá. Na porra do... Vamos lá. Próxima notícia. O Xbox One poderia ter se chamado... Perdão. O Xbox 360 poderia ter se chamado Xbox 3. Vamos lá. Isso é sério, beleza? Isso é sério, ok? Isso é uma coisa que já tava rolando um tempo atrás, mas foi mais uma vez oficializada. De que o... O... Hum? Pelo... Oi? Por que diabos Xbox 3? Então, eu vou falar isso agora. Porque, assim, eles viram que o primeiro Xbox, né? Porque ele lançou na época do Playstation 2. Ele sempre ficaria atrás do Playstation em termos numéricos. Digamos assim. E as pessoas iam achar... Ah, olha só. Eles têm o Playstation 2. E esse é o Xbox 1. Porra. Ele com o Playstation 2, com certeza, é melhor. Porque ele é 2. É, o Xbox 1. Então, quando chegaram o 360, a gente bota logo o Xbox 3 pra chegar lá. Hum! Mas é exatamente isso. E chegaram e comparam com o Playstation. A ideia é melhor. Eles fizeram pesquisa de mercado, inclusive, e viram que as pessoas... Entre escolher o Playstation 3 e o Xbox 2, as pessoas achavam que o Playstation 3 era mais avançado que o Xbox 2. Mesmo sendo da mesma geração. Então, eles iam literalmente pular do 2 pro 3, porque foda-se, pra ficar igual. Aí eles botaram o 360 pra ficar um negócio diferente. E aí, eles chegaram lá e a lógica deles... Não, aí o Dolmétric apareceu. Com a cara de imbecil deles. E eles resolveram voltar atrás e botar o Xbox 1. Ah, sabe toda aquela política de mercado? Vamos mandar tudo pro caralho, dando o nome de 1 pro Xbox. Então, você fecha o 4, Xbox 1. E aí, tipo, já tem o Xbox 1. Cara, sério, é muito delícia. E o Enterkainan lembrou bem que a gente já falou sobre isso em alguns debugs. Acho que foi num episódio do DebugMod que a gente já falou sobre isso. Sim, só que isso foi uma entrevista que rolou agora há pouco tempo. E o cara, tipo, confirmou, falou de outras paradas. Então, assim, é uma parada mais concreta agora, gente. Pois é. Pois é. Além da cagada com o nome, a Microsoft também pensou em lançar um console portátil. É. Que nego carinhosamente chamava de X-Boy. Tem cara, X-Boy é o nome de filme porno gay. Exatamente. Filme porno gay. A questão é a seguinte, esse console ia ser mais ou menos lançado na época do 360. Só que a Microsoft acabou abandonando o projeto no meio do caminho pra se focar no console. Naquela época, então... Fez muito bem. Fez muito bem. Tava rolando muito rumor nessa época que ia sair o portátil. Só que, cara, o PSP, por mais que ele tenha vendido bem... Por mais que o PSP tenha vendido bem, o DS estuprou ele... Imagina o da Microsoft, então. E é pro caralho. Entendeu isso? Pois é. Então, ainda bem que eles fizeram isso. Foi, mandaram bem. Cara, provavelmente o X-Boy é um site porno gay, bem possível. Sei lá. Tem o X-Video, X-Girl. Ok. Ok. Aproveita que desse a porta aí, Ricardo. A Microsoft tem como objetivo... Matar a Steam. Essa, cara... Eu achei que era... Eu achei que fazia parte do bloco notícias clickbait. Cara, essa semana foi foda, nego. Só manda clickbait direto. Por exemplo, eu vi certos sites ignorantes. Ignóveis. 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 Falando assim... Oh, No Man's Sky, fui atrasado para PC. O gente tá arruinado. Três dias. Detalhe. Todo mundo falou que a data de lançamento do PC já era aquela data. Eu não fui atrasado nenhuma vez. Então, assim... Foda-se. Então, se é a site de ignóveis, estão falando isso. O que eu sou o seguinte... O Tim Sweeney, que é cofundador da Epic Games, né? Junto com o... O amigo do Cliff. O amigo do Cliff. Ele fez um depoimento bem polêmico pro site The World, né? Que é um site bem conhecido. Falando que a Microsoft está com planos secretos lá dentro para foder a Steam. Basicamente é o seguinte... Cada update do Windows 10, a Steam está rodando pior. Cada vez pior. E ele tá falando que isso não é só com o cliente da Steam. O cliente da Epic e outros clientes também estão rolando esse problema. Enquanto o cliente... O Windows Store está melhorando. Então, a questão é que ele tá falando o seguinte... Que a Microsoft está propositalmente prejudicando a Steam e outros clientes. Para que as pessoas passem a optar mais pelo cliente deles. O Windows 8 Master Race. E ele falou que com essa história de update automático para o Windows 10, o cara da 4... É tudo faz parte do plano deles. E ele falou que vai chegar um ponto que a Steam vai ficar tão ruim no PC, no Windows... Que nego vai largar. Que nego vai querer usar outras coisas e tudo mais. Então, assim, ele tá jogando esse alerta aí para as empresas ficarem de olho. Para a Valve ficar de olho. Isso, cara... Eu não sei. Tudo bem que é uma fonte confiável do mercado que falou isso. Não foi invenção. É. Mas eu acho improvável, para eu ser sincero. Porque é muita burrice fazer isso. Até porque, primeiro, se isso for provado, vai rolar aquele... Aquele processinho maroto que a Microsoft já cansou de tomar. Não sei se você... Aliás, provavelmente a maioria de vocês não lembra. Mas a Microsoft tomou processos fudidos na época que o Internet Explorer vinha instalado no Windows. E você tinha dificuldade para instalar outros browsers. Sim. Então, isso é venda casada e tudo mais. Então, ela foi processada, teve que tirar os Internet Explorer do caralho. Então, assim, se for provado que ela está realmente para o Jukanai Shin. Cara, o Gabezão... E tu sabe que o Gabe não estava brincadeira. Vai botar a própria geratória, o Fluminense da Justiça no rabo do... Não, não se dispense, porque é de usar o Xbox, não tem nada a ver, mas... Ah. Botando o rabo do Bill Gates, ou seja lá quem ficou ligado o Bill Gates. Não lembro. Não, Bill Gates não fazia nada. Não, Bill Gates é humanitário agora. Não, Bill Gates está fazendo o melhor que todo mundo, na verdade. Está salvando o mundo. Mas, então, cara, eu acho difícil. Se isso for rolar mesmo, o Gabezão vai dar um jeito. E, cara, sempre tem Linux. Se tinha OS, ainda é uma esperança. Pois é. Esperança. É tipo o... A Fox 3, né? É. Ó, continuando. O Terry Crews vai fazer transmissões de games no Twitch. Caraca, ele sentiu o gostinho da fama, né, cara? Exatamente, é. Depois daquele episódio, desde a E3 de 2016, todo mundo tem achado o Terry Crews muito foda, porque o Terry Crews é PC Master Race. E é PC de verdade. E é que nem malditos Filch Casuals, que nem o Snoop Dogg, que tirando a parte da maconha, joga no controle. E o Luis Carifa também perderam pontos comigo, porque joga no controle do Battlefield. Terry Crews? Uuuuuh! Tava lá, Old Spice. Old Spice. Cheiroso pra caralho, jogando o quê? Mouse, teclado, filho da puta. E ele comprou um PC Pika das Galáxias, tão Pika quanto essa imagem daqui. É. Tem coisas que só quem assiste no YouTube vai saber. É. Justamente pra jogar Battlefield 1, se não me engano, né? Sim. Não, é. Quando ele viu o sucesso que ele fez no Twitter e tudo mais, porque ele tava jogando o Battlefield 1, ele, basicamente, ele foi entrevistado. Tomás falou que ele gosta de jogar com o filho dele, que ele achava jogar bem legal pra caramba. E a pessoa ficou falando, caralho, é Master Race. Enfim, ele é a personificação da Master Race, porque ele é tipo... Master Race. Uuuuuh! Bombadão, modafoca, Master Race. Ele montou um computador de 16 mil dólares, que é uma pica de dinheiro pra jogar. E comprou o HDC Vive, comprou o caralho. E falou, galera, foda-se o trabalho, foda-se o Chris. O negócio agora, juntou todos os centavos dele pra comprar essa merda toda. O negócio agora, ele vai largar os dois empregos dele pra virar Twitcher. Então ele vai fazer um streaming do Twitch e, cara, já era. Vai ter milhões de views, cara. Todo mundo vai querer ver o Terry Crews, boladão, jogando Battlefield. Inclusive, tem, se vocês procurarem, surgiu um gif recentemente dele com o filho dele. Tipo, ele lá, PC Master Race, yeah! Um monte de jogo. E cara, acabou, ele caiu na internet, cara. E cara, ele é tipo, super foda-se, sabe? E é... E vou me divertir, sabe? Ele é o Terry Crews, né, cara? Ele é da zoeira, pois é. Ele é o Terry Crews, né, cara? Terry Crews, cara. É, Terry Crews. Ok. 16 mil reais, né? 16 mil dólares. Ah, não importa. Qualquer jeito, é mais dinheiro que todo mundo aqui já viu o programa desse ano. Então, cara, eu acho, né? Se você já viu mais, por favor, considere dólar para o nosso Patreon. Contra o ponto com o barrigueiro efeito. Ok. As vendas de console em junho caíram um total de 42%. Em relação ao ano passado. E a aldeões sujos nos consoles. Exato. A venda de consoles em junho caiu vertiginosamente em 42% no total. Isso é coisa pra cacete. Isso significa que as pessoas realmente deram uma freada violenta na compra de consoles. O que é... Adivinha qual o motivo? Adivinha qual o motivo? Master Race. Não. Motivo não é Master Race. Motivo? Boatos do NX e do Project Squad. Ah, sim. As pessoas pararam de comprar os antigos porque tá chegando o novo aí. Tá na cortinha já. Exatamente. E moral da história, a pior coisa que a gente podia fazer isso. Eu tô falando... A gente já tá falando aqui há mó tempão que essa porra de fechonel, caralho, vai dar merda. Tô falando... Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Hashtag vai dar merda. Vai ser... Que nem o Capitão Nascimento, eu avisei que ia dar merda. Já avisei isso, vai dar merda. Então, cara, vai dar merda. Isso é só o começo do fim. Terry Crews e PC Master Race. Ele agora é o deus do PC Master Race. Haverão, estátuas, religiões dedicadas a ele. E alguém perguntou se ele ia ser banido. Ah, o Intercaína perguntou. Será que ele vai ser banido para mostrar as tetas no vídeo? Não sei. Eu sei que ele tem tetas maiores do que muitas mulheres. Sim. É verdade. É verdade. O jogo da Telltale do Batman vai ter elementos multiplayer. Isso. Papai Noel, Piro da Puntada, Velho Mercenário. Presentei os ricos, cospe nos pobres. É... Nós vamos sequestrá-lo e depois vamos matá-lo. Por quê? Vamos lá. Continuando. Vocês são doentes. Isso é música? Isso é música? Você não conhece isso, cara? Eu posso cantar porque eu nasci no Natal. Eu sou rapazão. Foda-se. Foda-se. É a música do aniversário dele. É, exatamente. Ué, que canto todo meu aniversário. Aliás, a gente está no ar mesmo? Caralho, tá. Eu acabei de entrar no YouTube e tem tipo sete mesas no YouTube. É sério. Boa sorte. Today is gonna be the day. A gente está no ar mesmo? Porque eu não estou vendo o comentário. Dá um reload nos comentários aí. Reload. Reload. Tá vendo? Reload. Tem no internet? Tem no internet, tem no instrução. Dá um reload que deve ter travado aí a parada. Cara, não sei se... Quebrou, 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 quebrou. Você se voltou. Today is gonna be the day. Ah, viu? É, voltou, voltou. It's a life. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria fazendo propaganda. Eu gosto da Ana Maria. Vamos embora. Continua. Café da manhã, Ana Maria com café. Cara, eu só sei que vai dar muito trabalho mesmo aí. Ou com a chocolatada. Shut up! Vamos cobrar? Ai, ai. Tá bom, né? Então. Vocês ouviram a notícia do Batman? Já. Vocês ouviram a notícia do canal? Então. Um jogador invadiu a sede da Nexon. Porque a empresa arruinou a sua vida. Pra quem não sabe, a Nexon é desenvolvedora de Combat Arps e MapleStory. Ah, é um jogador jovem. É um chinês que foi identificado por nós como Lee. Que é basicamente João aqui no Brasil. É tipo, o nome mais genérico. É um clichê que existe. Claro. Ele basicamente pegou um carro e enfiou dentro da sede da Nexon na Coreia do Sul. Alegando que os jogos da Nexon arruinaram a vida dele. Ah, é. Ok. Isso, só um detalhe. Esse Mesa, existe uma grande chance dele ir pro caralho também, sabia? Porque da outra vez que aconteceu essas quedas constantes, o Mesa foi pro caralho. Sim. E vai lembrar um detalhe, o YouTube até hoje não respondeu. Aliás, falou que tá vendo, eu mandei o... Eu reclamei fodidamente hoje e falei, ó, tem três semanas, cara, vocês não tão vendo não. E o cara nem respondeu mais. Eu acho que os Mesa foram pro caralho. Inclusive, você tá gravando fisicamente no HD? É, isso é um problema. Too late, né, cara? É, eu sei, eu sei. Too milk. Então, assim, existe uma chance desse mesmo ser pedido pra sempre, quem sabe? Mas tudo bem, as pessoas estão vendo. É, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu tô falando que é do Batman, curto. Peraí, então. O jogo do Batman vai ter elementos de multiplayer. É um elemento de multiplayer chamado crowdplay. Que vai meio que como se fosse um modo espectador. Que você e outras pessoas vão poder interagir com o jogo e ajudar a pessoa a tomar decisões. Quase como se fosse um clínico. É, tipo, quando tiver decisões, o pessoal vota nas decisões. Você não é obrigado a escolher, mas aí você pode saber o que o público tá achando. Enfim, então, se o Batman chegar lá, a opção salva o cara ou soca a cara dele até ele morrer. Soca, 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 soca. É isso aí. Exatamente. Pronto. Continuando. Continuando. Vamos para o bloco Pokémon Go. Pokémon Go? Antes de ir pro bloco Pokémon Go, vai lembrar que a gente tá fazendo sorteia aí de jogos na Steam e uma aqui de WoW, não é aquela aqui do cinema. Então, pra quem não voltou, bota aí nos comentários a hashtag QeroJoão ou a hashtag QeroWoW Ela esquizofrênica. É, eu ouço vozes. Ai, ai. Então, vamos lá. continuar ok porque o mundo o governo do japão pediu que usuários de pokémon gols fiquem longe de fukushima notícia é retardado para quem não sabe o chima é uma daquelas usinas nucleares que nem que vazou depois disso não há dois mil e não adianta flotar no chat beleza se for lá no chat muito eu vou tirar sair vou tirar o nome então já anotei o pessoal que botou no meio relaxe beleza então foi sorteio fica tranquilo a área ao redor da usina nuclear de fukushima ainda está isolada fukushima ainda está isolada do resto da população enfim contaminação no caralho não é nada tão extremo como chernobyl mas tem um pedacinho que está isolado da população mesmo e as pessoas pedem encarecidamente que não tentem capturar muitos e fuxi caralho mas é essa notícia que é burro cara eu tenho certeza que você não crê meu aqui vai deixar o bíblio que vai ter um bom é claro você ganha uma regiação do mundo que o pikachu vai ter câncer para a sua vida não tá de boa pois é e alguém comentou uma coisa assim quando ele falou que deve lançar um pouco pouco não 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 vai sair hoje relaxe ok quando eu sou eu me tom uma pesquisa indicou que pode vão chegou a 75 milhões de downloads e olha que não souber na berlândia ainda não consegue ver aí amigo fudeu fudeu além disso o lançamento mundial de pokémon gol foi adiado que eu pôr um gol no espelho porque não sabe é aquele relógio em formato que é a loja em nome é que não contas o albino é a pincel ou viado não jogam a jogar não joga o pregador joga a empadinha não joga o computador aqui Mas eu aceito a empada A empadia tá mordida, se você quiser Caralho, quem é que mordeu a empada e devolveu ela? Sei lá, não fui eu Mas enfim O relógio pulseirinha De Pokémon GO Foi adiado para setembro Por motivos de... É, ainda não tá na hora de lançar Cara, o jogo não funciona, cara O jogo funciona direito ainda Não saiu nem de perto no mundo todo Então, cara, vai demorar ainda um bocado Para sair o A Plus Que é aquela pulseira de 40 bolas Que basicamente faz com que você possa pegar Pokémons do caralho sem precisar Usar o seu celular Sem precisar queimar o seu celular Mas aí, né, enfim Mas vai ser roubado de qualquer forma Porque vão roubar o teu reloginho Não, tem reloginho, sabe O maluco tem um smartphone do caralho Porque roda Pokémon GO Android acima de 4.4 Continuando Continuando, um atleta olímpico Que está aqui no Rio Reclamou Que não tem Pokémons na Vila Olímpica Lá na Barra do Tijuca Absurdo É Bem, bem, eu sabia Esses estrangeiros filhos da puta Já estão querendo dominar a merda dos nossos ginásios Vamos se fuderem Beleza? Vamos se fuderem Vai ficar sem Pokémon GO também Absurdo Porque, cara, aqui a Vila Olímpica é tão foda Não tem água Não tem luz, não tem nada E nem Pokémon GO, cara Mas tem canguru Não, tem canguru Caralho, é absurdo Essa Olimpíada é uma piada Então assim, pra quem não lembra O nosso querido prefeito Eduardo Paes aqui do Rio de Janeiro Fez um apelo Calado é um poeta É, também conhecido como Calado é um poeta Que não só xingou o pessoal da Austrália Falando que tinha que ter canguru Eles calaram a boca e o caralho Fez um apelo Porque o importante não é saneamento básico Nem ter energia elétrica O importante é ter Pokémon GO, caralho Então ele falou Nintendo Pokémon GO nas Olimpíadas Porra Então, quem sabe Reza A gente vai falar mais da tarde De uma lenda aí Que talvez ele saia em breve Vamos ver Continuando Continuando O Pelé dos Prefeitos É As ações da Nintendo Caíram Depois que os investidores descobriram Que não foi a Nintendo que fez Pokémon GO É impressão minha É impressão minha O nível de energia de Pokémon GO Tá muito burro É sério É sério É sério Nego vai onde teve vazamento de paradas radioativas Agora, porra, ainda por cima As pessoas se tocam de que Pokémon GO não é diretamente da Nintendo Quer dizer, a Pokémon Company Quando você abre a porra do jogo Tá gigante, valiente Não tem nem um jogo da Nintendo, cara Não tem Nintendo em algum lugar Não tem Nintendo em algum lugar nenhum A Pokémon Company, ela não é da Nintendo necessariamente Ela é dividida em vários setores E a Nintendo tem uma parte das ações da Pokémon Company Obviamente Mas Pokémon GO não é uma propriedade da Nintendo Se fosse, teria o logo gigantesco da Nintendo É, e não é A questão é que não foi a Nintendo que fez Foi a Niantic, que é uma empresa especializada É que nem, sei lá Chegar... Na verdade, é o que tá acontecendo com o Sonic Mania Tipo, a Cega tá contratando empresas que não tem nada a ver com ela Não é ela que tá fazendo o jogo, mas tá usando a propriedade dela É basicamente a mesma coisa É, mas a questão é a seguinte As ações da Nintendo subiram vertiginosamente Depois que Pokémon GO foi lançado Subiram pra caralho E aí as pessoas se tocaram Puxa, não foi a Nintendo que fez Pokémon GO? Ah, então tira o dinheiro, tira o dinheiro, tira o dinheiro É, na verdade a própria Nintendo fez uma declaração Falando aos investidores Falando, olha galera A gente tem participação do Pokémon GO, mas não foi a gente que fez Mas nem isso é verdade Então assim É que nem, sei lá Lançaram uma marca nova de maçã no mercado E a Apple começar a ganhar aumento de coisa Enfim Apesar de ter caído 17% Que é uma queda absurdamente grande Pro mercado Mas considerando que teve um aumento muito grande antes Não é uma queda tão grande assim O aumento, se não me engano, foi bem expressivo Não, chegou a 150% o valor da ação Então assim, aumentou muito Caiu pouco perto de quanto aumentou Mas para o mercado de ações Uma queda de 17% é muito alta É tipo, como se a empresa estivesse quebrando o caralho Então assim, é porque, enfim Flutuações de mercado no natural Compre, compre, compre Vende, vende Então quem pagou 250 dólares Ou sei lá quanto que tá a ação da Nintendo Tomou no cu Porque ela caiu de preço Ainda assim, vale pra caralho Mercado de ações é assim mesmo que funciona Então, é isso aí Ok A Niantic Pô, a Niantic Cara, se eu soubesse que Pokémon GO Ia fazer tanto sucesso Tinha vendido na minha casa sim Compradação da Nintendo Tava rico agora Tava rica A Niantic confirmou Troca de Pokémons Entre jogadores É, pois é, sabe É uma função básica Que existe em todos os jogos de Pokémon É Eu ia botar a imagem Só pro Luiz ficar com o Rei Eu esqueci Que eles divulgaram Isso foi na Comic Con, né Que eles divulgaram os líderes de Ginásio Eles divulgaram um monte de coisa, né Divulgaram os líderes de Ginásio Que o nome deles é Spark Adivinha de quem era o Spark? Dos Elétricos O Candela Adivinha de quem era? A Candela Ah, não importa Adivinha de quem era? Claramente E o Blanche Que eu não sei o que é Tipo Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se A gente definiu o sexo de Blanche Também Mas enfim O Blanche é do Team Merda Místico Blanche significa alguma coisa? Ah Branca É francês Branca Mas o desenho desses líderes de Ginásio Está feio Parece fanart Pobre É Ao pessoal Em vez disso O pessoal do Tumblr Simplesmente adorou O fato dos líderes de Ginásio Existirem Terem personalidade Inclusive todos eles ficam Fazendo romances lésbicos Entre Blanche e Candela Enquanto o Spark Fica tirando um selfie Comendo hambúrguer Isso é sério Isso é sério Cara, o Tumblr É um organismo É Então Procure A Candela é tudo tipo Ah Treinar Pokémon O Pokémon ser forte E a Blanche todo tipo Ah Os Pokémon são os mais inteligentes E o Spark fica comendo um hambúrguer E o Spark fica comendo um hambúrguer Cara, é quase Steven Universe É quase Steven Universe Exatamente É tipo isso É Sendo que Eles revelaram mais novidades Entre elas Que vai rolar a troca de Pokémon Que eles já estão testando Nos servidores Teste deles Que ninguém sabe se existe Mas enfim Eles prometeram E falaram que haverão mais novidades E que Pajmem Apenas 10% Do que eles querem fazer no jogo Que foi feito É o século É tipo o cérebro humano É por isso que o jogo Será vencer o 0.2 Porque ele ainda é tipo Pré-Alpha Então assim Ainda tem muita coisa Que vai rolar E eu falei com o Luz em off Falei Cara, imagina Quando sai Shine Fudeu Vai rolar uma porrada na rua Beleza Vai rolar porrada Pense assim Pense assim Vai ter nem Que vai sair rebocando os outros O maluco tá com o celular Vai dar uma voadora Cara, aqui no Brasil Vai ter aí Torcida aí Young Mystic Entendeu essas falas Eu acho que não tem Você provavelmente não botou aqui Mas tem nem que já conseguiu Fazer uma impressão 3D De um sleeve Que você bota o seu celular Dentro dele Exatamente o caminhozinho Pra você tacar a pokebola E acertar sempre Só que o dali Não é tão bom Porque você não consegue dar o spin Não consegue dar o spin É que não é tão bom Porque é idiota Que tal Não faz sentido aquilo É muito estúpido aquele sleeve É porque as pessoas Não sabem passar porra Da tela Caralho, você faz assim Ou então melhor Você pega o macro Que faz assim Aí você só sacode o celular Que Deus tava É não Tirando aquele vídeo É outro, cara Mas você pode fazer o macro Cara, muito bom Vamos lá que é só você sacudir Agora eu vou tentar Subai Pokémon Cara, a questão é o seguinte Provavelmente o Shine Não vai ser spawn de Shine Eu acho Eu acho que o Shine Vai ser por usuário Então Vai ser bizarro Eu tô falando Vai rolar porrada Vai rolar porrada E nego vai trocar Caiu ou Ricardo Não Tá, então eu não sei Ah, meu caralho de novo As pessoas estão falando Do caralho delas Então eu não sei Caiu o meu celular Caiu o meu celular Ah, então eu não sei Caiu o celular ou caiu a internet Ou caiu tudo Ou caiu o dinheiro na conta Não, isso não caiu não Não, eu não sei Cara, o pessoal tá falando Caiu, 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 caiu Caiu, caiu Então eu não sei Caiu, caiu, caiu Então, mas tem vídeo Essa é a pergunta Então, eu consigo falar Como é que funciona isso Voltou Como é que é isso Eu consigo mandar mensagem Mas não tem stream Não tem stream Cara, hoje tá foda Voltou, voltou Tudo bem Voltou, voltou, voltou Ok O número de jogadores Dos Estados Unidos Caiu Desde o lançamento De Pokémon GO É, pois é Deixar desesperar, né Deixar desesperar Porque enfim Tem sempre um decaimento Depois de um tempo Principalmente porque o jogo Realmente não tem muita coisa A oferecer Além de você ficar andando por aí Pokestop, Pokémon, etc E também porque tem muita gente Que tá exploitando o jogo Like a boss Porque o jogo é facilmente Exploitável Porque ele é muito mal projetado Ok, ele não deveria ter sido lançado agora Eu fico capturando 300 Pidgeys E depois comprando Lucky Egg E evoluindo todos os Pidgeys Porque é ridículo você evoluir o Pidgeys E ganhando 500 mil de XP Tem um maluco que chegou no level 1 Levo 40 basicamente fazendo isso com um bote E ele chegou até o final Ah, olha que terminei o jogo Um bote, sério? Já tem bote? Já tem bote? Cara Caralho Bons tempos de Ragnarok Bons tempos Claro, ainda existem cerca de 20 milhões de jogadores Jogando Pokémon GO nos Estados Unidos Ainda gente pra caralho Mas Tá, deu uma caidinha O hype mesmo de Pokémon GO Aqui no Brasil já deu uma caída Merda do nosso É Continuando Pois é E dois países são os mais Novos Sortudos a poder jogar Pokémon GO São eles A França E Hong Kong Ah, o Arthur 4272 Aliás Perdão O Pablo Coutinho Ele lembrou bem Ele falou que o PokéVision destruiu o jogo É Descobrir uma forma de acessar os servidores E achar os spawns de Pokémon Então você entra no lápis e sabe onde os seus spawns Então você vai andando e você sabe onde tem bicho Cara O jogo nem sai e já destruiu Rola a pauta, por favor Tá aqui, pare Então, pois é O Japão recebeu Pokémon GO na semana passada A França e Hong Kong também Brasil ainda Sem previsão Beleza? Não tem uma previsão oficial Claro Tem esse rumor que tá rolando Que é, sei lá Forte pra cacete Ou as pessoas querem que ele seja muito forte De que Pokémon GO pode chegar no Brasil, Argentina e Chile Ou E barra O No dia 31 de julho Vulgo Depois de Daqui a 3 dias Vulgo no dia seguinte do Zola Day Filhos da puta Exatamente Então não de novo Poder fazer o paradão amarelo no Zola Day Infelizmente Mas Sairem na rua em vão Não existe Confirmação de que isso realmente é verdade O site que as pessoas estão usando Pra verificar a condição dos servidores Servidores O MMO Servos Teras Tem lá escrito Entre o Brasil e a Argentina Sum Se você clicar lá Tá escrito Sum E Tá dizendo lá Dizendo Ah ó Vai lançar o dia 31 É porque eles já detectaram os servidores Nos servidores da Niantic Então assim Existem Só que eles ainda não foram liberados Aí agora eles vão estar no dia 31 Não sei porquê Fontes que eles sabem lá Mas a Niantic em cima Via fonte e a das coisas Via fonte e a das coisas Exatamente Famosa e a das coisas Então agora finalmente vamos passar pra Tretas da Semana Vamos então pra Tretas da Semana Tretas da Semana Tretas da Semana Tu vai botar música em Ricardo ou não? Tretas da Semana Não é? Não é? Ele vai botar a musiquinha? Claro Nossa Tá ele vai botar a musiquinha Tretas da Semana 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 o seu manuel lá a gente tem ouvido muitos rumores sobre o nintendo nx desde que ele foi anunciado oficialmente até hoje a gente não sabe as pessoas não sabem exatamente o que ele é e a nintendo faz um trabalho muito bom e manter segredo é uma das empresas que mais tem controle sobre os seus segredos e cara isso é mérito da nintendo sempre foram muito bons guardar não quer não quer não você quer ter um nda dentro da rola espinhenta desse tamanho que é vazou filha da puta você morre e apagar os eacusa vão lá e apaga você então cara ninguém brinca com a nintendo nesse sentido bom surgiram mais rumores sobre o que seria o nintendo nx e são positivos cara eles são curiosos e são contemplativos estranhos primeiro vamos começar do começo né que o nx ele vai ser portátil de certa de certa forma por conselho ele vai ter ele vai ser portátil e ele vai usar é cartuchos também a mídia dele vai ser parecendo com cartuchos e vão ter controles destacáveis vamos lá é aparentemente o nx ele vai voltou a ter aquele rumor de que o nx vai ser um híbrido entre console de mesa e console portátil de modo que você vai ter a versão portada você vai ter o nx vai poder ficar jogando ele por aí mas você vai poder conectar ele a sua tv ele vai ter controles que são é acopláveis né você pode destacar o controle deixar o nx ele na mesa e ficar jogando de boas com seu controlezinha na sua tv o que é curioso e ele usa não vai usar nenhuma mídia é cd né vai usar um discurso e vai usar cartuchos tuxos não cartucho claro nintendinho times mas é o cartucho semelhante ao cartucho 3ds exatamente flashcards só que de com capacidade de até 32gb exatamente e a questão é a seguinte é ele também vai se conectar na tv então assim tem alguns lugares falando que vai ter uma base e que essa base seja mais poderosa mas a princípio não é isso a princípio ele é uma coisa só então ele vai ter essa tela e seria o controle entendeu nx seria como se fosse um monte apenas o perdão o gamepad do will então a princípio que estão falando é que o último caralho tá difícil que nx ia ser o gamepad que você vai poder destacar os controles para jogar na mesa se você quiser com os amigos pode conectar com outros controles wi-fi tipo e o caralho mas você pode ligar na tv ah mas aí quanto isso vai custar não muito é a questão é a seguinte estão falando que não só esses cartuchos vão ser utilizados como cartucho dele né que já baratearam bastante então assim já não é claro não é tão barato quanto o blu-ray mas não é tão cara quanto o cartucho 64 tem um negócio mais viável apesar que 32gb é preocupante para certos jogos mas tem um porém o porém é que a princípio o jogo vai ter é capacidade mobile o processador dele estão falando que vai ser tegra 4 vai ser o processador de celular não falar especificamente qual vai ser o processador tegra mas é um processador tegra que é o processador mobile que há antes que vocês torçam o nariz tem muito processador mobile que é tão foda quanto o processador de desktop e vale lembrar que ele já está preparando o processador stegra com linguagem pascal que é a mesma linguagem da da 1080 da 1070 delícia é a questão é a seguinte a caralho fudeu socorro vai ser a porra do celular talvez a questão é que ele vai ter um processamento mais fraco do que o ps4 e o xbox 1 aliás mais fraco que eu digo do que o neo e o cacete a 4 porque vai lembrar que o celular é que são pica-grossos hoje em dia e vai lembrar o o zelda de ui vai rodar na x e tem vários jogos de ui que a princípio vão rodar na x e várias empresas já confirmaram jogos pica na x eu não acho que hoje em dia as pessoas estão preocupadas e ficar fazendo portes nojentos que nem aconteceu alguns anos atrás que sei lá saia sony que ele já pra ui 360 o caralho serve ps2 e o salão de ps2 é tudo podre entendeu porque ele é um consolo antigo então a princípio a gente tem pelo menos potencial maior do que o ui 1 inferior é igual ou inferior ao ps4 provavelmente igual mas então é como já passou três anos o celular já estão chegando no ponto já de chegar perto isso tudo é para baratear o custo porque que ele é princípio acessual impede inclusive boatos fortes estão falando que ele vai custar menos do que você imagina não tem gente falando que vai ser na faixa de 200 dólares ou menos talvez o valor do 3ds que é muito barato o que que a nintendo vai fazer matar o 3ds a idéia é exatamente essa você vai ter como se fosse um tablet né e é com o controle ou seja o gamepad para você levar na rua e tudo mais e não tipo não precisa mais ter jogo 3ds entendeu e outra coisa que está rolando também é que de acordo com o jornal os jogos mobile ou seja jogos no lugar da nintendo vão rodar no qual me tomo de um futebol bom 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 na rua com seu caríssimo nx cara é tudo que eu queria e a questão é seguinte para ele rodar jogo mobile assim é porque provavelmente o pessoal dele é realmente uma trabalho e para fechar a gente já tinha falado na semana anterior que foi uma hora que eu tô mal tá quando voltar avisei voltou então obrigado aí eu intercionei aqui falou aonde caiu é a gente pode até pedir para fazer isso que fica mais fácil aqui por exemplo nas últimas semanas já não caiu muito então né essa hoje é que está especialmente caindo a gente foi na semana passada do eves guillemont o presidente aliás presidente por tempo limitado limitado do soft que enfim ele vem a comer o cu dele ele falou que está muito empolgado com o nx e que ele acha que a nintendo vai atrair o público casual de volta e cara por mais que o índice guillemont fale merda cara não é tipo é pica você falar uma coisa dessa então e por mais arroz de festa que o soft seja eles estão sei lá ele está apostando na idéia de novo e aí por sua vez o seu da take two né que quem fez gta e o cara 4 falou que está entusiasmado com o nintendo nx e que ele falou que a nintendo é a posição que ela está no mercado agora é puramente intencional ou seja ela só tá enrolando o cara que ela quer que ela quer provavelmente porque ela tá ao contrário da niante que ela está testando as merda de lançar né então é ele falou que cara tá empolgado que o nx tem futuro e que é uma ideia muito boa e que enfim é interessante agora o que é o nx e aí novamente palavras de minha moto a gente não gostou de x até agora porque a gente não quer que ninguém copie eu ainda quero saber que merda é essa é e como eles vão atrás ou é coisa mais foda do mundo ou é uma idéia muito idiota sim cara não sei pra várias impressão falando bem da nx coisa que não aconteceu tanto com eu não sei eu vou vou dizer pra você que eu fiquei preocupado eu particularmente não gostei tanto assim apesar de achar realmente que tem um potencial principalmente para ser explorado na questão do mobile na questão de você poder sair com ele pela rua a questão de você poder jogar pokémon gol na questão deles poderem fazer jogos com o jogo localização ou seja lá o foro pode ser o futuro realmente pode ser mas eu queria uma coisa diferente cara tem um tem um ponto tem um ponto que vai lembrar o preço o nobre 3 3 a questão é a nintendo não vai apelar em gráfico caralho e vai cobrar porra nenhuma por ele ele se chega na base 200 dólares vai vender que nem pão quente que nem pão quente fala então é eu lembro eu lembro que em algum momento as pessoas que estavam recebendo as pouquíssimas pessoas estavam recebendo que desenvolvem antes falaram falaram que ele não era grande coisa então você tem de um lado pediu alguns desenvolvedores que não estão tão felizes com o prospecto do nx as poucas receberam não desenvolver somente não sei como está agora é e algumas outras pessoas que estão mais ou menos animadas com a perspectiva do nx vai lembrar que tinha empresas que estavam animadas também com a perspectiva do iu e meio que se fuderam no final das contas então uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado entendeu é o segredo é vendas se começar a vender mesmo que seja ruim ou seja uma caixa de sapato nem vai fazer um erro e me fez assim mas eu sei disso mas o mesmo a como começou assim explodiu no terceiro ano do e já não tinha mais fazer jogo exatamente é porque eu a porra do público comprou eu só comprou para jogar um esporte porque cara também se chama online da nintendo é uma bosta é a então a gente tem que tem que prestar muita atenção assim então tá guardando essa porra esse projeto a 18 chaves e também é impossível saber o que vai acontecer a gente vai ter que infelizmente esperar até o final do ano para a gente poder ter alguma informação só eu sei que vai ter ou não é o que é que é que a gente cursava assim quem conversar em 3d uau que é outro é meio da pcps porra tava rolando um bombe o que eu acho que o caralho eu tava mas não vou lá não chegou a colocar na pauta que o jogo com folha ser anunciado somente agora em setembro isso isso mas também é uma coisa que eu acho que lançaram o comecinho de festa na partida na partida o chão que eles não vão aproveitar o natal mesmo vou passar o ano o ano que a senhora de ser a reserva salva de 207 vai ser com esse vídeo de cara e não são estrangeiros da área de almoçada com o do natal ninguém entende é verdade esse é o belo com o saldo natal vou ganhar dinheiro com ninguém tem que fizeram assim para fazer 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 essa merda E aí lançaram o Vão Lançar NX no ano que vem Só sei que prepara as carteiras Preparem, sei lá, as calças Também porque elas podem cair A gente não sabe se o NX vai ser a pica ou não Então, antes da gente fazer o sorteio Então, porque essa foi a teta da semana Ricardo, qual é a música que eu tô tocando agora? Teta da cena É da... The Sims Ah, The Sims Downtown Jazz 8 Essa música é foda É do The Sims The Sims Câmera morrendo Câmera morrendo o que? Tá acabando a bateria? Tá acabando a bateria Tá Ai, meu cara Então vai falando do Patreon Sortei, sortei, sortei Não, calma, tem que falar da camisa Zé Alda Day Mas vai falando do Patreon aí Tá bom Mais uma vez gostaríamos de agradecer mais uma vez As pessoas que... Mais uma vez gostaríamos de agradecer mais uma vez Mais uma vez? É... Cala, cala É... Gostaríamos de agradecer as pessoas que contribuam para o Patreon Estão ajudando muito Estão ajudando mais uma vez na infraestrutura da gente Ajudaram na confecção das camisas, brindes, etc Que vão estar disponíveis no Zelda Day E agora não tem mais vídeo Foda-se É... Cala, bateria E... Vale lembrar que todas as pessoas que doarem a partir de 2 dólares Vão ter acesso antecipado a todos os vídeos e toda a zoeira da GameFM E galera, agora que vai passar o Zelda Day e o caralho Eu prometo, estou prometendo aqui Que eu vou dar uma atenção maior ao Patreon também Tem algumas coisas tipo votações e tudo mais que ficarem abertos E não foram pra frente e irão pra frente Com certeza agora Então relaxa, até porque o dólar agora não tá mais aquela sacanagem Então mais a gente pode, sei lá, participar e colaborar Ah, parou o Luiz fazendo beicinho Beleza É... O Sonic Mania e o Project Sonic 2017 E a gente divulga um pouquinho também e dá mais informações sobre o futuro podcast sobre os dois Qs do Tails Então, é um assunto de sua importância É muito importante O Hugo Nascimento falou também uma coisa interessante Que a Nintendo sempre lançou os portatês em março Sim Então também, ó Tem um colchete de câmera na tela Acho que vocês estão falando Ah, tá, é mirazinha Tem que mexer nessa merda Eu não vou conseguir ver, cara Então eu vou... Aimless É só mexer na setinha aqui Se você vai ligar, é ligar Ah, meu caralho Ah, tudo beleza Eu tô anotando o nome da galera aqui Então, vamos lá É... Passando então para a loja GameFM A loja GameFM está com camisas novas E... Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ele com o Hotline Miami Diga essa porra, Ricardo Ok, ficou aquele bug, né Ficou aquele bug É... Faz o seguinte, o Ricardo Bota as camisas aí logo na tela, pelo amor de Deus Ah... A loja GameFM vai estar com camisas novas As camisas do Zelda Day 2016 já estão na loja As camisas brancas estão lá Só lembrando São... Vá botar as camisas aí para mostrar para o pessoal, Ricardo? Já está mostrando para o pessoal Então, o Zelda Day é... É amanhã não Depois de amanhã Sábado Nesse sábado Praça General Osório Aqui em Ipanema Rio de Janeiro No final da estação General Osório de metrô Só chegar é de graça Chega chegando Só ir lá Tem barraquinha Vai ter música Vai ter show A partir de uma da tarde Então cheguem cedo E, sei lá Levem dinheiro Porque tem vários pingentinhos Frescurinhas para comprar Vai ter camisas da GameFM E tem outras coisinhas lá Vai ter adesivo da GameFM E outras frescurinhas que eu estou fazendo E eu adicionei as camisas do Zelda Day Que estão na venda apenas em agosto Beleza? Pra galera que for no evento Pode comprar lá as camisas As brancas E vai ter pretas Sendo que se sobrar alguma preta Eu boto a venda para o resto do país O que eu me perguntou Se vão ser só 10 pretas É porque as camisas pretas A gente tem que fazer em lote Então a questão é a seguinte Eu depois vou abrir Talvez a venda de outras pretas Ou sei lá Ou a gente fecha um novo Grupo de pessoas Até porque eu também estou testando Esse fornecedor Por isso que eu fiz menos Também E a princípio está tudo certo Eu vou pegar amanhã as camisas para ver E... Bom Se der merda aqui no último A gente nem pega o dinheiro da galera Porque na última vez a gente fez Uma camisa da Samus, né? E ficou uma merda Então a gente simplesmente Perdeu dinheiro e foda-se Porque a gente nem vende a camisa merda A gente sortiu até algumas Pra quem falou a foda-se Então beleza E o resto o Rodrigo deu para os filhos dele Usar de pijama É porque a camisa ficou uma merda Mas eu acho que essa ficou boa Eu uso É assim A estampa não ficou da qualidade Que a gente queria Essa do Zelda Day A princípio está foda Vamos ver Mas é porque a camisa preta É foda de fazer É cara Porque a camisa é cheia de cor Então assim Para fazer como o Silk É brabo Então as brancas são mais fáceis Então assim Como as brancas são on demand No site já está disponível Para o país inteiro As quatro estampas do Zelda Day As camisas brancas Já botou a preta? Já rodou ou não? A preta Dá uma mostrada na preta Para eles O Kevin falou Não É o Kevin ganhou a do Samus No sorteio Verdade Ele ganhou a do Samus No sorteio As quatro Do Zelda Day A pretinha Só para mostrar Então assim Quem for no Zelda Day Ou quem quiser encomendar Tipo Teve gente que é de outro estado E falou Cara eu quero a preta Entre em contato comigo Ou manda e-mail Para contato rovogamefame.br A camisa é 45 reais Mais frete Se for no Zelda Day É de graça Eu levo para lá Para vocês E enfim É isso Então tem que Com as áreas limitadas A GG já acabou A GG eu acho que ainda tem E sobrou muito pouca Das camisas Então assim Está foda mesmo E as brancas já estão no site Então você pode comprar As brancas à vontade As brancas são tipo Essa aqui Sabe Então Essa aqui é de 2015 Que só esteve a ver em 2015 E nunca mais vai estar a ver Mesma coisa com essa Ela não está aí Só para provocar as pessoas Com ela Ah não comprou Então assim Essas camisas vão ficar vendo Em agosto Beleza E a gente tem a camisa Do Pokémon GO também Mostra aí por favor Que são as camisas Do Team O Team Zap Do Team Motos A gente sabe Quais são os nomes Mas são camisas Brancas também Talvez rolem a preta No futuro Mas não todas as estampas Ficam legais Em camisa preta Dessas aí Provavelmente é do Team Zap Vai ficar foda pra caralho Uma camisa preta O Diego Bachini Falou que comprou em 2015 Ah então Não tem várias pessoas aí Que estão no chat Que participaram do Zola Day E tiveram lá O Tri Ternura vai estar no Zola Day Eu A minha preta está separada O Matheus Eu não sei cara Não lembro se você parei a sua Ih Caralho Eu tenho que ver lá Eu acho que eu anotei sim Eu tenho anotação Com o nome de todo mundo Então Anon Eu também estou contigo Eu estou no Team Stick também É Viado Viado Por acaso O European tem o Thiago Como é que estava O Thiago do Canadá Foda-se os outros Ele está no Team Valor Foda-se os outros Eu fico no time que é mais foda Porque ele falou o seguinte É bom Você sair Com um amigo Que seja de outro time Por quê? Sexo Porque você vai No ginásio Sexo casual Captura o ginásio E coloca um pokémon merda Aí seu amigo vai E captura o ginásio de você Caralho Ah Brasileirando Né Se desgraçado Ganhando XP Pra sempre Ele falou que por acaso No Canadá Estava tendo uma onda De tipo Um Canadá fofinho De As pessoas estavam colocando Monstros fracos Nos Nos ginásios De propósito De propósito Para as crianças Poderem pegar o ginásio E poderem jogar o jogo E Para nós poderem de volta Pegar o ginásio de volta Porque era muito fácil Sabe Todo mundo colocava Pô Matheus Me passa também Da tua camisa aí Que você não falou nada não Cara Tá anotado aqui Mas não tem você não Não adianta falar Eu falei Não adianta falar assim No chat Quero Tem que falar comigo direto Mas a gente vê aí Desde que você é GG Agora um dos GG Perguntaram se a gente vai estar lá Eu vou estar trabalhando Então Só devo chegar lá No finalzinho Eu vou estar lá Vou tentar chegar Mais cedo possível Cara Começa uma Mas chegante Vou botar minha barraquinha Lá como sempre O Luiz vai estar Mais tarde Então Eu vou aparecer mais tarde Todo mundo que aparecer lá Que estiver vendo o streaming Conhecei o MFM Chega lá Fala oi Entendeu Fala com a gente Tira uma foto E a princípio Lanche depois do É a gente está querendo Fazer alguma coisa depois Do tipo Vamos no fronteira Que tem ele perto Se alguém for rico Ou vamos no Big Nectar Comer um salgadão Claro Cada um paga Não sei por que a gente é pobre Então não adianta Chegar e não A gente paga Não dá Então é isso A GG acaba com o fotômetro de Rodrigo? Não Tem que ser É GG O Paulo Coutinho Não se preocupe O Alan que vai chegar com as camisas dessa vez Não serei eu Não Eu vou chegar as camisas Amanhã eu vou pegar Ah inclusive eu esqueci de falar Eu não vou Futuramente eu vou vender no site Mas eu mandei fazer adesivos E adesivos legais Então eu fiz Eu ia mostrar as fotos Para o Ricardo Mas não deu São adesivos circulares Dos times Do Pokémon Então é um circulozinho Com o valor O Instinct Tem um adesivo retangular Eu cara Eu não sei se cabe É um pouquinho maior Talvez Eu não sei É 10 centímetros Eu não sei O ciclo é 10 centímetros Talvez cabe Não sei Eu posso fazer Vai rolar rotícias Cerveja não Churrasco na laje Quem vai pagar Cara se alguém levar Um churrasco lá Cada um paga o meu Lá é uma praça Então se alguém levar Aquela churrasqueira Portátil com as linguiças Lá cara É nóis Eu racho Eu racho A gente vai ter que Ficar fazendo churrasco E espantando os cracudos Eu não quero Eu sou os cracudos Mas Então assim Eu fiz esses adesivos Do Pokémon Go Que eu acho Eu não sei do preço Mas acho que vai ser 5 reais cada um Não tenho certeza Eles são 10 centímetros Eu fui no Zelda Day 2016 Que Enfim Eu vou dar alguns Brindezinhos Para a galera Que for lá Enfim Se identificar E tem um adesivo Da GameFM Também Só GameFM Bonitinho Que eu espero que tu no curta Sei lá Acolha onde quiser O notebook Sei lá Você viu quem na VGS do ano passado? Cara Deve ter sido o aluno Provavelmente Quem que viu? Eu não sei Victor Alves Na VGS do ano passado Eu vi você sentado do canto Conversando Fiquem na dúvida Cara Eu não sei Eu O Ricardo estava O Felipe Vinha estava O Felipe Vinha estava Eu não estava O Luiz estava O Rodrigo também não Deve ter sido o aluno Cara Pode falar com a gente Beleza? Não precisa ter medo Não precisa ter medo Mas não é Tipo de verdade Ai o Cosme Deu a dica Se a gente chegar A 1k Mil dólares No Pedro A gente paga O dinheiro Caiu Caiu Ai caralho É isso que eu falei Pra sortear logo Calma cara É importante falar disso É a última coisa Que eu ia falar disso também Porra Então quando eu voltar A gente volta Voltou? Voltou? Tá Voltou Beleza Cara Esse mesmo está foda Então o Patreon Chega na 1k A gente pagou o rodízio É isso aí É porra É muita grana É a minha casa É o cozinho Até Foda isso É Cara Moral da história Lady Muff diz Se a gente está gravando episódio A internet está boa Se a gente não está gravando A internet fica caindo Então assim Pode ser Ele falou que falou contigo Pelo Telegram Ah tá Beleza A gente vai de conversa Inclusive Não Esse não é o meu Não é o meu Também não é o meu Inclusive Não é o meu Quem quiser as camisas Não é o meu Quem quiser reservar alguma coisa Fudeu Pedir uma camisa branca Ou alguma coisa Ou preta Ou sei lá Manda e-mail pra contato A Turma Game FM Fala comigo no Facebook Etc Etc Cês sabem como me achar Se você não souber Pergunta pra alguém que sabe Tem o grupo no Facebook O link tá na descrição Tem o grupo no Telegram O link tá na descrição E é isso Mutley É a do metrô É a estação General Osório A praça é General Osório Mas se você sair na estação E sair na praça Na saída da praça Cê vai lá no Zelda Day E sim É aquela com o poderador de voo Que ficou nas árvores também É mas cara Vai tá cheio de gente lá Provavelmente Normalmente é tranquilo Inclusive Só pra fechar Pra gente fazer o sorteio Antes do mesmo começar Eu botei o vídeo Do Zelda Day no canal Só que eu tive que tirar Porque deu um problema no áudio Que já deu esse problema outra vez Eu vou botar de novo no ar Então fiquem de olho Que ainda essa madrugada Eu espero Os vídeos do Zelda Day 2015 Sim do ano passado Vão entrar no ar E tem os vídeos de todos os outros Do Zelda Day desde 2011 Que a gente participou É o Vitor viu você E o desse ano eu prometo Que vai sair Tipo no máximo Duas semanas depois Eu disse isso no ano passado Tá mas Ano passado deu merda No mês de semana Ano passado Inteiro A ver O ano inteiro Retrasado Ok É tanto que deu merda agora Eu botei o vídeo no ano Deu merda Mas vamos até pro sorteio Vamos então pro sorteio Quantas pessoas? Ah preto Deixa eu separar as listas aqui Que estão juntas Que tem a lista do ou E a lista do não ou Caralho Sorry Filho da puta Caraca é verdade O que? O Pablo Coutinho falou Que a primeira camisa Que a gente vendeu lá na praça Foi um cara aleatório Que passou com a filha E comprou Verdade Não a gente vendeu Bastante camisa naquele dia É inclusive eu vou levar Cara levem dinheiro Entendeu? Enfim a gente não tem Maquinha de cartão Mas eu pretendo levar Alguns joguinhos usados De meu lá Se alguém quiser Alguma coisa também Porque eu Eu comprei Um tablet de Wii De Wii Bizarrão Paguei muito pouco E o Pokémon do Luiz Pokémon X dele Foi comprado lá também Porque tava bem barato Sim Então assim Levem grana Porque pode ter coisa barata lá Não sei Né? É, coça mesmo o queixo Pensa numa coisa Sexo Sortei Vende é sexo 60 pessoas pro Ah não É, vamos sortear primeiro Da Steam 60 pessoas Vamos lá Foi o Zelda de 2015 O vídeo Que é pra entrar agora E o de 2016 Vamos botar logo depois Mas é o X Esquenta Qual número que saiu Vamos sortear o primeiro Dead Bridge Vamos lá 35 35 Vamos ver quem ganhou o Dead Bridge Foi o Anderson Terra Nova Parabéns a quem ganhou o Dead Bridge Para Para a Anderson Terra Nova Que já é fã Antigo Já e eu acho que já ganhou o sorteio Muito, muito tempo atrás Cara, eu queria muito poder digitar aqui Peraí Ah O Cody falou que não lembra qual foi o Zelda Daquele Zelda No ano passado? Acho que foi no ano passado Acho que foi no ano passado, cara Tudo do ano passado, ué É, foi no ano passado O ano passado é que Inclusive é esse que Vocês aparecem lá numa hora do vídeo Tem a foto e tudo mais Deixa eu até botar aqui Hello Quem ganhar o sorteio Manda e-mail para Contato.gamerfm.br Com quem é essa caralha Por favor Eu não sei se esse Mesmo Flipper vai aparecer no ar Porque enfim O YouTube tá fudendo tudo Eu não sei se vai rolar Então vamos ver Que coisa é o tempo Para achar as pessoas Próximo número Próximo jogo sorteado É o Super Bowl Próximo jogo sorteado Próximo jogo sorteado 58 É o Carlos Escapim Parabéns Você ganhou o jogo Super Bowl Só manda e-mail para Contato.gamerfm.com.br É, o que mais? Craven Manor Vamos lá 47 47 Foi o Ex Arcanon Parabéns Você ganhou o Craven Manor Só lembrando Manda e-mail para Contato.gamerfm.br E a gente tem que agradecer Ao Wesley Santos Que doou o Dead Bridge Super Bowl Ao William Tavares Que doou a Craven Manor Paulo Alexandre Que doou as próximas duas keys E ao Fábio Almeida Que doou aqui do UOL Se você tiver alguma aqui Queira que a gente sorteie Manda para contato Que doou o Gamefm.com.br Que a gente sorteia no mesmo do Flipper também Muito obrigado a todos que doaram E ajudam a gente aí Cosme Eu também tenho sérios problemas de memória São... Cara, assim Lá Se você chegar e falar Eu sou fulano Talvez... Assim... Eu posso lembrar você de rosto Mas eu às vezes não vou lembrar o nome Acontece Infelizmente eu sou péssimo para lembrar de nome de pessoa Eu também Eu vou lembrar de todo mundo se encontrar Ela falar Ah, porra, de novo você tá aqui Eu não lembro seu nome Apesar que quem tava lá eu lembro mais ou menos os nomes Até porque tem gente que eu já vi mais uma vez Mas enfim É o Orbe Chambers É The Orbe Chambers São duas kits Só tem dois números aí Logo de cá Papum São duas kits Mesmo jogo 16 e 34 O 16 é o Pablo Coutinho Ele falou que não grava porra nenhuma, né? Mano, esse é o Macete Macete Reclama É o Macete Reclama Reclama que o Rando 1.1 que te dá Não, o Macete é comprar camisas da Gamefm Esse é o Macete Também Não, tô só É sorteio, é legítimo Qual foi a conta? 24 24 24 É o Paulo 730 Parabéns também O The Orbe Chambers Nem sei se o jogo presta Mas espero que sim De graça É de graça E agora vamos à grande kit da noite Que é a kit do WoW Vai lembrar É o Char Level 90 É 30 Dias de Graça Todas as expansões até o Legion É aquela kit de cinema A gente agradece ao fado aí Que logo pra gente soltei São 22 pessoas O Paulo Coutinho nem ouviu o jogo Cara, não importa Eu vou te mandar porra do jogo Ah, foi ele que me deu outlive Beleza, beleza O Paulo Coutinho me deu outlive E está lá Eu ainda pretendo fazer um review Mas até hoje está lá Em exposição na minha estante Porque esse jogo é foda O jogo brasileiro é foda É... Qual foi? É de 1 a 22 Qual foi o nome? Metade 11 11 Vinicius Malta Parabéns você ganhou aqui De World of Warcraft Então Só relembrando aqui Pra galera que perdeu É... O Pablo Coutinho Ganhou The Orbe Chambers O Paulo 730 Ganhou The Orbe Chambers Também O Anderson Terra Nova Ganhou The Dead Breed O X Arkham Arkham Guiou Craven Manor E o Carlos Escapim Guiou a Super Bowl Qual era a Key Secreta No final do passado? E o Vinicius Malta Ganhou o O A Key Secreta Era... Chauvanite? Não Ele falou Chauvanite Não, claro que não É o povo de Foz da Música Ah, sim Era... Não era Partícula Esqueci por mim Ah, era um jogo... De... Como é que é? A Ilha, não sei o que The Eyes of... Não sei o que A gente assistiu esse jogo É um jogo que é mais pra VR Do que o jogo É Eyes of the Spiracy Ah, é esse que fala Alguma coisa assim É um jogo que também é tipo Meio bunda Mas tem carta Golpe Simulator É Golpe Simulator Ele é pra VR Mas ele tipo custa 1 dólar Sei lá Mas era aqui aleatório Que a gente tinha Tem Outlive pra assistir? Não Outlive nem existe mais Não é nenhum Nem na BOG tem Bom, então é isso aí pessoal Vale lembrar Zelda Day Nesse sábado Beleza? Queremos ver todo mundo lá Quem tiver interesse As camisas Fala com a gente Manda e-mail Pra contar a Torra da GameFM.com.br Quem ganhou o sorteio também E a gente conversa As camisas pretas São super alimentadas As brancas Vocês já podem encomendar Que eu vou fazer Algumas brancas amanhã Então se alguém quiser Um tamanho específico Que eu vou fazer Um tamanho meio aleatório E vai ter adesivo Vai ter uns paradinhas também lá Então a gente conta Com a participação de vocês Eu vou estar lá O Luiz mais tarde E o Rodrigo também Espero que o Ricardo esteja lá Vai estar todo mundo lá Se divertindo Curtindo a música de Zelda É, a gente tem sido Se a gente vai comer pizza Se a gente vai fazer É, cara A gente tenta fazer mais barato Se alguém quiser levar Uma churrasqueira lá Com a linguiça Eu estou disposto a rachar Não tem problema Compre lá as carnes lá Que a gente come Mas, enfim A gente vê o que vai fazer lá O dia amanhã está pra isso Aliás, perdão O dia sábado está pra isso Amanhã também, né Porque eu vou fazer Um monte de merda mesmo Então é isso aí, pessoal Obrigado a aqueles que se inscreveram Aqueles que são novos Aqueles que são velhos Raven Island Que o Diego está perguntando É isso, Raven Island Toda semana A gente tem o mesmo flipper aqui A partir das nove e meia Quando a internet permite Hoje está todo mundo bonitinho aqui Mas a internet zoou E você sempre tem alguma coisa zoada Não adianta Isso não nem mesmo A mesa do flipper Fica disponível Em MP3 a partir de amanhã E no YouTube também Dependendo É Eu já vi que o YouTube Separou o vídeo todo Então vai ter que baixar o vídeo Juntar ele e o pai de novo Então pode ser que demore mais um pouquinho Mas ele vai estar no ar E aí sai o post Com todo mundo que ganhou Tudo bonitinho, etc Então Fiquem tranquilos Se por acaso der merda Eu aviso que Enfim, o vídeo sumiu de novo E vou tentar brigar com o YouTube Não tem jeito Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Mais uma vez pela participação De todos Muito obrigado aí Pela participação No sorteio Espero vocês lá No Zelda Day Eu sinceramente Não sei se eu vou poder Estar lá Cedo, né À noite Eu devo Aparecer lá Mas Apareçam no Zelda Day Vamos tirar foto Vamos lá nos encontrar Bater papo É, quem quiser O Jorge Morales Ele pediu camisa autografada Caralho Se quiser também Não tem problema A gente faz Qualquer fluido corporal A gente tá aí Entendeu Qualquer não A questão é dinheiro A questão é ganhar dinheiro É Ah, e vai lembrar Eu vou botar o vídeo Do Zelda Day 2015 Vou tentar botar ainda hoje No ar Então quero todo mundo Dando like Comentando Eu sei que já teve gente Que comentou antes Comente lá de novo Porque eu tirei o vídeo Vou botar de novo no ar Então a gente Sei lá Dê o like Curtam lá E é aquele esquenta Pra tu ficar empolgado Pra ir do Zelda Day Porque o evento vale a pena Então é isso aí Muito obrigado Pela participação de todos Até o próximo Més do Flip E Até sábado Até sábado Valeu Valeu